Presente o reino, dependendo, undisputado, UFC, Ludwig, Champions League! Se você já é inscrito, obrigado! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora! Isso também ajuda muito o nosso canal a criar mais relevância dentro da plataforma do YouTube. Se você já fez tudo isso e ainda não conhece a nossa Loja Connect, clica no link na descrição desse vídeo, Loja Connect, e dá uma visitada lá, que certamente você vai achar uma camisa que combine com você, beleza? Estou aqui com o meu camaradaço, amigo Joilton Peregrino, que já é da casa, meu irmão. Está aqui, cara. Corre a mim e te receber. Carol, você é um dos caras mais solicitados do ConnectCast, meu irmão. A galera fala, faz um quadro mensal com o Peregrino, que o cara é a maior resenha. Irado, cara. Obrigado, tá, irmão? Fico feliz, cara, estar aqui. Que bom. Um convite. Eu fico feliz com você aqui e feliz com a trajetória que você está traçando, irmão. Você não para de lutar. Está há quantos anos? Não faz essa pergunta. Porra, meu irmão. Não pergunta. O que você acha? Qual é? 34? Aí, tu me fudeu. Não, não. Não, estou com 29. Porra, então está garotão. Não, estou com 30. Estou com 30? Estou com 30 anos. 30 ou 29? 30 anos. Estou com 30 anos. Eu não gosto de falar não, diabo. Por quê? Porque dá para lutar até os 40. Complexo de Glória Maria? Tem mais de 10 anos, dá para lutar, né? Ah, porra, meu irmão. Assim, olha, hoje isso não é mais uma verdade, né, cara? Você viu o Vitor Belfort lutando com 44 anos aí. Lioto está garotão, cara. Lioto está garotão. O irmão do Lioto lutando, lá onde você luta. Romero vai sair na porrada com o Marreta. Pode, né? Romero tem uns 46 ou 47, né, velho? 46, cara. Bruto. Bem demais. Bem demais. Não tem essa parada. Você ser contratado no UFC e se manter lá com essa idade é difícil, porque lá o Leão Novo necessariamente come o Leão Velho, lá ele. Mas... Lá ele pegou, né, cara? Porra, tem que se proteger. Mas nos outros eventos, onde há ali uma paridade de idade, dá para sair na porrada até. Dá para sair na porrada, cara. E eu não tenho lesão, né, cara? Eu me conservo muito. O que é o segredo para não ter lesão, cara? Cara, não sei. O meu atleta estava treinando com o Eric, Eric Silva, falava isso da minha academia. Treinando com o menino, o menino se machucou. Eu perguntei isso. Eu falei, cara, por que todo dia alguém se machuca na academia? Aí bota a mão no chão e machuca o ombro. Eu não sei. Não sei se é a minha genética, não sei se é o tipo de treinamento que eu faço. Suco! Não, não é isso, não. Aqueles eu não estava tomando nada. Eu gosto de não ter por você de tomar nada. Tá, tá. É o que a galera gosta de ouvir, né? Mas o suco ajuda a não ter lesão, né, meu irmão? O suco? Ajuda ou não ajuda? Apoia, estou aqui só a gente. Ajuda pra caralho, né? Não, depende. Com moderação ajuda. Porque se você ver, antigamente a galera tomava muito, aí usava uma força que não era do cara. Tem essa história, sabe, né? Claro, meu irmão. Quem mais é sabe. Quem mais. Toma os produtos. Toda hora dá uma... Pum! Peito, o ombro. É verdade. O corpo não está preparado para... É, não tem fibra para sustentar aquela carga. E o cara está... A força vem, né? Do suco. Pelos poderes de Greyskull. De Greyskull. De falar do suco, né, cara? Pô, meu irmão. Estou tomando um negócio bom aí para perder peso. Dá o papo. Cara, é bom para que tem me ajudado muito isso aqui, ó. Afine-se. Isso é bom demais, cara. Porra, afine-se. Da farmácia charriou. Meteu um jabá. Está tranquilo. Aqui pode. Isso aqui é bom para caramba. Aí eu estou parando mais de veneno. Isso é bom demais para perder peso. Tem me ajudado. Ajuda na última luta. Bati o peso direitinho. É? Claro, com a ajuda da dieta. Maneiro. Isso aqui é bom demais. Afine-se. Fez uma dieta de quantas calorias para bater peso? Cara, 1.400 calorias durante 20 dias. Caralho, é muito pouco, né? É pouco. Mas eu me surpreendi, cara, com essa dieta. Por mais 1.400 calorias para um período pré-luta, eu não sei como é que vocês não lutam fracos. Então, aí eu fiz uma boa recuperação, né, cara? Comi carboidrato para caramba. É, porque se você equilibrar os macros ali, 1.400 calorias, dá para botar um bocado de comida, né? Só que me surpreende, porque a galera que perde peso, quando faz da cabeça, fala, pô, vou parar de comer. Vou comer salada e frango, aí o cara não tem energia. Tu comeu de tudo? De tudo, não. Mas, pô, eu fiz a dieta 1.400 calorias, tudo calculado. Eu nunca tinha feito isso. Aí eu, pô, de manhã, comi um pão francês, eu fiquei, pô, pão francês de manhã. Sério? É, tu pode trocar para o pão integral. Eu falei, vamos no pão francês. Aí, uma colher de doce de leite. Eu falei, pô, eu ficava contando o dia para chegar... Doce de leite? Doce de leite. Irado. Comi uma colher de doce de leite de manhã. Aí, dois ovos. Aí, eu diminui minha proteína, né? Porque eu era acostumado a diminuir o carboidrato, eu botei o peso. Aí, vendo a minha... Composição? Composição corporal, eu vi que... Não, eu tenho que baixar a proteína, diminuir minha proteína, que eu estou com muito músculo. Fazer menos síntese proteica, músculo pesa. Tu vê que não tem receita de bola parada. Não, é ciência. Tem gente que acha que é só cortar carboidrato, que o teu peso vai baixar. Não necessariamente. Às vezes, o cara está gordinho, às vezes sim, né? Aumenta a proteína, diminui o carboidrato, aí troca gordura ali por... Enfim. Mas, basicamente, isso. Só que aí, cara... Só que se você aumenta a massa muscular, você ganha peso. É. Aí, eu peguei, diminui minha proteína e aumentei meu carboidrato. Irado. Ou seja, eu estava comendo batata, arroz, macarrão. Falei, tem uma coisa errada. E, na semana da luta, ele falou, cara, mantém a mesma coisa. Vai comendo até o final, mantém os macros. Aí, eu fui calculando, calculando. Chegou um dia antes, eu falei... Cara, não estou confiando nisso aqui. Come. Come a batata. Confia, pô. Come isso. Confia no... Confia. Aí, eu fiquei nessa, pensando... Aí, meu irmão, os dias da pesagem... Chega mais perto do meu problema. Puxa o microfone para você, para você poder ficar à vontade. Agora sim. Pô, tem 300 aqui de carboidrato, de batata. Falei, cara, apesar de amanhã à noite eu comi, cara. Não é que eu bati o peso certinho, direitinho. Irado. Tudo calculado no final. Dá certo. Quem é o seu Nutri? Foi o Peterson, que eu conheci aqui. Caralho, tu conheceu ele? Assistindo o Connect Cash. Irado, irmão. Pô, mó gente boa, cara. Porra, irado. Fera demais, cara. Do Raúcho, do cara de sapato, né? É, então, assisti o Connect Cash. Aí, liguei, né? Liguei para o Raúcho. Fiquei uma hora e vinte no telefone com ele. Ah, o que tu acha? Ele, meu irmão, o cara me coloca para comer. Tem hora que eu não aguento mais comer, bicho. Tem que bater os macos lá, os negócios de macos, não sei o que lá. Tem que bater isso aí. Aí, eu falei, cara... Ele falou, cara, fala com ele, porque ele sabe da parada. Ele entende. Aí, eu fui lá, marquei a consulta pela internet. Cheguei lá. Ele viu o meu livro, eu estou a ser luta, né? Eu falei, estudo. Meu nome é Perigui. Ah, pô, sei quem é. Ah, já assisti a tua luta. Comecei a trocar ideia com ele e, meu irmão, o cara me ajudou muito. Que maneiro, bicho. Desde o dia da consulta até o dia da luta, me mandando mensagem, acompanhando. E aí, como é que está o peso e tal? Ele me falou assim, me ligou e falou, Alexandre, minha agenda fechou até março, depois do podcast. Pô, que maneiro, cara. Que mó galera procurou ele. E quem procurou está amarradão, porque já está reagendando. Ele é muito bom, cara. Sim. O que o galera quer é fazer dieta e comendo, né, cara? É, cara. Mas tem uma linha aí de terrorismo nutricional que eu acho uma merda. Eu combato essa porra aqui, meu irmão. Pô, isso é veneno. Açúcar é pior que cocaína. Você fala, como que você está falando isso? Sabe? Porra, é pior, irmão? Então faz o seguinte. Dá cocaína para o teu filho. Cara, ele nem tirou meu sal, bicho. Pô. Eu falei, o sal. Eu falei, não, sal você vai comer até a reta final. Não vamos mexer no sal para não dar rebote. Eu olhei para ele assim, porque geralmente a gente corta sal, né? É. 48 horas ali a gente tira o sal para poder desidratar e soltar a água do corpo. Nem precisou. Cara, eu comi sal até o final. Ele falou, não mexe no sal, só vai dar o rebote. Mantive tudo certinho, cadê o certo? Maneiro. Eu me surpreendi, cara, com o trabalho dele. Cara, o que ele falou, açúcar em excesso faz mal. Isso é um fato. Açúcar em excesso faz mal. É... Alimento embutido não se deve comer, ok. Mas a galera que demoniza tudo. Porra, se não nasceu numa árvore, vai te fazer mal. Se não for um animal, vai te fazer mal. Caralho, não dá, irmão. Não dá, irmão. Não tem como ter que viver, tem que ser feliz também, pô. Tem que ter equilíbrio. Eu me amarro na linha dele, cara. Também gostei, cara. Pessoal, aqui no ConnectCast, a principal conexão que eu tento criar com vocês é através da inspiração. Seja se inspirando através dos atletas que vêm aqui, através de assuntos que envolvem uma vida saudável, através de profissionais de saúde que vêm até aqui conversar com a gente. Então hoje eu quero me conectar com vocês através do assunto autocuidado, aproveitando o dia do amor próprio e através desse produto que traz uma solução pra vocês super acessível pro problema da calvície, que é um problema que atinge mais da metade dos homens ao longo da vida e afeta diretamente a forma como alguns se enxergam. Com os produtos da Manual, que é um novo parceiro do ConnectCast, você trata da calvície de maneira personalizada. Os tratamentos são prescritos por médicos de acordo com o seu caso, seja ele um caso inicial ou já avançado. Vejam, por exemplo, o antes e depois desses clientes da Manual. Tudo isso só é possível porque os clientes da Manual contam com acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras. Como podemos ver nas imagens, o tratamento é real. Mas assim como a rotina de treino dos atletas que mostramos aqui, a rotina de tratamento também deve ser contínua e ininterrupta. Os resultados já costumam aparecer por volta do quarto mês de acompanhamento e tratamento. Pessoal, eu só topei fazer esse anúncio porque eu conheço gente que usou o produto, obteve ótimos resultados e porque a audiência do ConnectCast tem 40% de desconto no primeiro pedido de tratamento e frete grátis. Esse desconto é por tempo limitado, então se a calvície estiver te incomodando e você quiser dar um upgrade na sua autoestima, aproveite esse desconto especial para a audiência do ConnectCast de 40% e clica no link aqui na descrição desse vídeo. Utilizando o código ConnectCast40, beleza? Abraço. E essa perda de peso foi para o Karate Combat ou para outro evento? Então, foi para dois eventos. Por quê? Vou te explicar. Eu lutei o Karate Combat uma semana antes eu tinha outra luta. Eu lutei duas semanas... Nem sei se você sabia disso. Não. Eu lutei dois semanas direto. Só que aí teve que fazer uma estratégia... Punk. Punk. Por quê? Eu tinha que bater 75 quilos em uma luta, que era a última luta do Karate Combat, e 82 quilos uma semana antes no Centúrio. Foi uma luta de boxe. Sendo que o Centúrio faz uma pesagem um dia antes... Lá no Nordeste? Lá no Nordeste? Não, o Centúrio está fazendo a Arena Up do Dedé. Ah, do Dedé. Eu vi você lutar ali. É um evento que eles estão fazendo lá. Sim. Um evento internacional. É que teve uma luta no Nordeste sua, não teve? Não rolou a luta do Brave. Ah, verdade. Qual o nome do outro cara lá? O Miao Mio. Qual o nome dele? O Luan Miao. Ah, tá. Não aceitou lutar. Não aceitou lutar. Enfim, eu estourei um quilo, aí o cara não quis lutar. Antes conheceu o Pedra, né? Estourei um quilo, aí não quis lutar por causa de um quilo. Dei uma frescura danada, né? Sim. O Miao Mio. Aí, a gente boa, que chega no nosso ano a gente boa, mas o Miao Mio, né? Mio. Vou deixar de falar, Miao Mio. Sim. Aí, meu irmão, eu tinha que bater 82 quilos no dia antes. E no dia também. Ou seja, eu peso 90 quilos. Ou seja, eu fiz uma dieta até 86. Quer tirar essa porra aí? Deixa eu tirar essa merda aqui, não me atrapalhando pra cara. Mas ficou bonitinho, né? Ficou no estilo? Não. Ficou meio americano. Ficou meio caralho. Tirar aqui. Pera aí. Ele gosta, ele começa a ver, ele fica rindo lá. Ele doido que eu solte uma pérola. Na hora certa. Aí, meu irmão, ele fica rindo. Aí, calma a mão de novo. Calma a mão de novo. Aí, bateu 82. Eu peso 90. Eu baixei. Eu fiz a dieta dele. Perdi 3 quilos ali, diminuindo a proteína. E a... Pô, 3 quilos de músculo. É, catabolizou pra caramba. É, 83. 8,6. Aí, 3 quilos ali eu deixei pra desidratar no dia. Que é saudável. Ou seja, um dia antes, eu tirei 3 quilos. Fiz uma saulinha ali de uma hora e tal. Tirei 3 quilos ali. 1 quilo dormindo, uma saulinha. Tirei 2 quilos. Bati 8,2. Aí, eu tinha que segurar o peso. Não queria subir muito. Porque no dia seguinte... Na semana seguinte. Não, no dia seguinte. O Centurio, ele faz duas pesares. Ah, tá bom. Pra controlar o peso. Eu achei isso muito bacana. Eu lutei bem. Lutei forte, cara. Entendi. Então, ele faz como se fosse o NFC. Aí, no dia seguinte, meio-dia, bati o peso de novo. Fiz uma saulinha de novo. Bati o peso. Pô, de boa, cara. Só que eu tive que segurar o peso. Na primeira, segurei a boca. Na segunda, eu falei, cara, não vou segurar o peso. Eu vou comer a minha vida. Nem que eu me lasque a semana toda pra tirar o peso. Porque eu tenho uma luta hoje, pô. Sim. Depois eu vou ficar, pô, lutei fraco, caramba. Falei, cara, nem que eu me for a semana toda. Mas eu vou lutar forte. Meu irmão, aí eu bati 8x2 e voltei pra 90. Não, voltei pra 8x8. Voltei pra 8x8 e ganhei 6 quilos. Podia subir mais. Aí eu falei, cara... Aí ganhei a luta no qual eu tinha o cara. Pô, lutei bem, lutei forte. O Peterson até foi lá também assistir minha luta. Foi lá? Virou amigo, cara. Que maneiro, cara. Foi lá acompanhar. Que irado, bicho. Foi lá assistir a luta. Mostra sangue bom, né, cara? Ele é. Cara, tem uma vibe boa demais. Ele foi lá também. Aí ganhei, voltei o peso pra 8x8. Aí no dia seguinte eu falei, ah, vou comer uma besteirinha aqui, né? Pedi um hambúrguer, batata com açaí. Tem que tomar. Tem que ser feliz, né, bicho? Mas tem que ser daquele da rua, né? Hambúrguer. Poder um xistudo. O cachorro quente de pracinha. Tem que ser aquele. Aí eu comi tudo que eu quero. Comi tudo. O peso continua 8x8. Beleza, meu irmão. Viajei no dia seguinte com 8x8 pra bater 7x5. Tinha 13 quilos pra perder. Aí ele olhou e falou assim, meu irmão. Fala o seguinte, eu vou tirar o teu peso na semana. Com dieta. Depois tu faz todas as maluquias que tu faz no final aí que o restante não é comigo. A desidratação, olha aquele. Meu irmão, aí eu me lasquei, viu? Pra perder peso. Pro cara até como? Porra, me lasquei muito. Sofri demais, cara. Bateu quanto lá? Bati o peso, mas, cara... 7x7? 7x5. 7x5? Mas foi cansativo, viu? Porque o plano dele foi perfeito. Fizemos a dieta, perdi o máscara pro dia. E desidratou no dia seguinte. É, só que ele falou assim, cara, toma o que tu tomar pra mijar. Toma o que tu toma pra cagar. Toma o que tu toma pra perder teu peso. Que, assim, não é saudável. Tu fica mijando, não é saudável. Tu perde muita coisa, né? É, sim. Mas aí eu tive que fazer do que eu fazia antes. Senti o cãibra, não? Ah, cara, sinto cãibra, sinto tudo, né? Sinistro. Dá, é muito ruim. Esse negócio de perder peso, cara. É, mas você tava bem, né? Só que você chutou o balde. Não, então, tava bem. Chutei o balde, mas não tinha como. Mas aí eu vou ficar meio culpando. Vai que eu luto fraco a primeira luta. Sim. E eu não queria cancelar a luta do Centúrio. Eu não queria cancelar. Eu falei, pô, nem a palavra pro cara que eu lutar do nada. Surgiu uma oportunidade pro cara ter combat. Eu vi essa luta. Foi no octógono. Foi no octógono de... Com boxe, com luva de MMA. Com luva de MMA. Eu vi. O maluco te encurralou e você meteu um cruzado nele, contra-gol. Ele não me encurralou. Isso é uma técnica. Eu ando pra trás, ando pra trás, me fiz de morto e... E botou. E voltou com direto. Aí foi assim. Entendi. Aí, pô, aí ganhei, não coateei, aí tinha que viajar na semana seguinte. Mas vamos parar aí, só um segundinho, antes de ir pra semana seguinte. Você veio andando pra trás, mas não levantou a guarda em momento nenhum ali naquela... Então, eu vou com a guarda baixa pra chamar o cara. Agora eu tô contando a minha técnica, né? Ah, porra. Aí eu ando pra trás, eu ando pra trás, ando pra trás, quando eu sinto um pouquinho da grade, aí eu vou levantando a mão. Aí o cara vem com tudo que eu tô encurralado, aí eu puf, com a mão direita. Aí o cara caiu duro. A técnica que eu faço, eu dou dois passos pra trás, depois eu vou no intercepto. Porque o cara que joga no contra-golpe, ele não pode... Pode perceber, toda luta que eu vou caçar o cara a luta inteira, eu vou pra cima dos caras, eu não consigo não coatear os caras. Por quê? Eu luto três rounds, porque eu jogo no contra-golpe. Então, eu gosto quando o cara vem, eu pegar. E o contra-golpe também é mais fácil você pegar o cara sem ele ver o golpe, né? Isso. Então, quando eu paro, entro e saio, o cara vem e eu pego. O que foi acontecendo no Karate Combat. Mas quando eu vou caçar a luta, você tava indo pra dentro, não tava? Não, por enquanto não. Eu tava indo e voltando, fazendo isso aqui, ó. Aí ele veio. Aí quando ele chutou, eu direi. Aí ele sentiu a mão. Aí eu fui pra dentro pra terminar. Mas geralmente, quando eu vou buscar a luta, porra, eu não consigo... Eu não consigo te parar de falar que eu não consigo. Você pode tudo, né? A palavra tem poder. Mas na maioria das vezes é isso. Quando eu vou buscar muito a luta, meu irmão, o cara corre muito, aí não vem de contra. Contra-golpe é isso. Quando o cara vem e eu pego o cara, são duas carretas se chocando, né? Sim. Então a força da porrada é muito maior, cara. E pra você ser contra-golpeador, você não pode ser um cara de guarda alta porque você não vê o que tá vindo, né? Exatamente. Tem que estar com a guarda alta ali, né? Não. Baixa. Tem que estar com ela baixa no começo. Depois, na hora do ataque, você levanta ela. Sim. Pra tu também não tomar, né? Pra não tomar um contra-golpe do contra-golpe. Então, faz o que eu percebi quando eu jogo entrando e saindo, eu fico esperando o cara. Aí eu acho o tempo. O cara vem me atacar e eu pego ele. Pode olhar isso aí, que tu pegar os vídeos e olhar. pipoca. Aí eu tenho que caçar o cara. É outro jogo. Entendi. Faz sentido, né? Faz sentido. Caçar o cara que luta de guarda alta é pior do que o cara que luta de guarda baixa? Repete. Caçar o cara que luta fazendo escuro o tempo todo é melhor pra quem tá caçando do que quer, né? Eu prefiro estar com o cara com a guarda alta quanto com a guarda baixa. Por quê? Porque tu sabe que vai vir. Você aprende o que que você se faz trocar numa academia de luta? Uma guarda alta, jebe, direto, cruzado, bonitinho. Aí você pega um cara com a guarda alta que troca de base, que mantém a distância, que entra e sai, que finta, que mexe a cabeça. Tu não sabe que vem. Tu não sabe que vem, pô. Aí tu não consegue fazer a leitura do cara. Então, assim, é o que eu tava te falando antes de começar o podcast. O problema não é ter guarda alta. O problema é distância. É. O grande lance é distância. Se você controla a distância, tem perna pra entrar e sair, tu pode jogar a guarda baixa. Mas tem cara que joga com a guarda baixa... Sem mobilidade. Sem mobilidade, sem entrar e sair, sem ter perna. Tá morto. Tirando algumas exceções que a gente já falado, né? Sim. Pô, Atan vai pra cima dos caras assim, toma e bate. Mas ele é fora da curva, né, irmão? Não é parâmetro nenhum. O cara é fera. Exatamente. Então, cara, você tocou no ponto maneiro, Pô, Atan. Não é que ele não seja parâmetro. Ele adaptou o jogo para a mecânica do corpo dele. Como você não é ele... Tô lembrando daquela... Ele vai rir agora. Ele vai rir. Eu não sou muito técnico, mas montei meu estilo técnico. Eu lembro que eu falei um negócio assim no podcast, nego riu muito. Você falou? Eu falei no outro podcast. Eu não sou muito técnico, mas eu criei meu estilo técnico. Um negócio desse que eu falei nas primeiras, um meme, todo mundo. Eu não sou muito técnico, mas eu criei meu próprio estilo técnico. Um negócio mesmo. Quem é o seu treinador de striking, bicho? Eu tenho o Badola no boxe e agora eu contratei o Gazé para puxar o treino de MMA. Eu treino de Muay Thai. Entendi. O Gazé está há pouco tempo e o Badola já está há um tempo. Entendi. Você treina só boxe com o Badola e treina o resto com... Isso. Aí eu faço preparação física com o Alex Souto Maior. Sim. Aí eu tenho o meu atleta, Jorginho Bueno, que ele puxa a parte de chão para mim e para toda a minha equipe na minha academia. o Ressick e o Saj, que é um cubano. E a gente... Ah, o cubano treina lá? É. Toda terça-feira está lá. Irado. Então o treino está bom, bicho. É, né? Ele está forte. Você faz muita manopla ou não? Mais sparring? Faço. Então, cara, eu tenho que parar de fazer sparring porque eu estou com o nariz todo quebrado. É mesmo? Toda luta eu estou fudendo o nariz. Eu estou segurando agora. Mas é no sparring ou é na luta? Na luta. Então, eu fiz uma luta, aí perrei o nariz túbido. Aí eu falei, cara, vou ficar um mês. Fiquei um mês sem fazer sparring, aí lutei. Ferrei o nariz na luta. Aí estou um mês sem fazer sparring, ferrei o nariz de novo. Toda luta eu estou ferrando... Você está quebrando? Eu quero bater o microfone. Não, relaxa. Toda luta eu estou ferrando o meu nariz. Eu estou segurando de fazer sparring agora. Estou só fazendo manopla e... Aí você tem que ter um... Você quer apoiar em cima da mesa? Não está ótimo. Eu estou sem postura do meu barrigudo. Essa cadeia deixa de meio barrigudo. Relaxa. Ele está rindo. Aí diga. Um cara... Para você que vai parar de fazer sparring, é importante ter, além do técnico, um cara bom de manopla? Que não necessariamente é o seu técnico, né? É bom, um cara de manopla... Um cara de manopla que tem a visão, né? Porque puxar manopla existe uma arte. Exatamente. O cara que puxa manopla não pode te cortar, ele tem que trocar de base. Ele tem que fazer... O cara botou o canhoto, joga direto de conta, anda para cá. Ele tem que ser um profissional disso, irmão. Ele tem que ser um profissional disso e ele tem que ter visão. Ele tem que ter vivência também. Sim. O cara tem que falar, botou o canhoto, mete o direto, anda para as minhas costas, isso aí. O cara é canhoto, anda para cá. Boa, trocou de base. Faz aquela finta. Então o cara tem que ter aquela noção de luta, de visão. Porque às vezes tem manopla... Tem técnico muito bom que vai fazer manopla e não vai ser bom. Não vai ser bom. Eu tenho um atleta meio que está lesionado e vai fazer uma luta. Cara, o que eu estou fazendo com ele? Manopla. Só que eu estou fazendo manopla porque ele falou mesmo, eu estou cansando mais do que no sparring. Por quê? É manopla. Eu boto a caneleira, puxo manopla, eu chuto ele no meio da manopla, boto o golpe de encontro, entro no single leg, ele defende. Tem posição que ele não está fazendo ainda. Aí boto ele na grade, solto ele na grade, faço a manopla, caio no chão, seguro, faço o grande pau de vez da manopla. Eu puxo uns treinos às vezes que eu queria que puxasse para mim, sabe? Sim. Porque é bem realista, sabe? Bem real o treino. Porra, a manopla do Poitão com aquele Lee Alves é sinistra. Ele é muito bom aquele cara. Caralho. O cara é bom, viu? O cara de São Paulo, né? Parece um balé os dois, irmão. O balé é violentíssimo, mas parece. Muita sincronia. Muita, 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 muita. Porra, parece uma coreografia, de verdade. Na verdade, é, né? A manopla é uma coreografia bem feita entre dois caras que têm sinergia. Porque se não tiver sinergia também, você não entende o que o cara de lá está puxando de você. Tem que ter. Eu faço manopla, eu tenho feito muito drill, cara. Dutch drill. Que Dutch drill, não sei se você conhece, é os dois com caneleira, com luva, e é um ritmo mais intenso, que os caras fazem muito na Holanda. É. Aí eu estou fazendo muito isso. Maneiro. Júlio, eu bloqueio direto, cruza, chuta. É bem dinâmico. Não é aquela técnica. Júlio, direto, não. É intenso. Tá, 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 tá. Parece uma luta, irmão. Irado. Só que tu não se machuca. Sim. Tá, tá, um faz, outro faz, um faz, outro faz. Eu tenho feito muito isso. Aí eu tenho feito aquecimento, eu tenho feito... Eu tenho aquecido com drill, que eu não estou perdendo mais tempo. Correndo na academia, rola. Tudo é luta. Não. Bota a caneleira. Até quando eu puxo o treino na academia. Tem dia que eu que puxo. Aí eu já... Galera, bota o material. Vamos começar aqui. Um faz jab direto, jab direto cruzado. Vamos aquecer. Agora jab chuta, direto cruza e chuta. Aqui eu sou já com a técnica, o cara não perder tempo. Perde tempo correndo, faz flexão. Porra, meu irmão. Eu fico bolado com isso aí, quando o treinador bota muito... Você não vai correr no ringue, né? Porra, tu não vai correr no ringue. Às vezes o cara puxa tanto físico. Às vezes eu acho que é porque o cara não tem mais conteúdo. Acabou o conteúdo, conhecimento. Pode ser, pode ser. O cara tá tão limitado que o cara quer puxar a física. Pode ser. Quer perder a técnica. Aquece o cara na técnica. Verdade. Até que um aluno... Às vezes eu vou dar uma aula de particular e eu pego o cara e falo assim, é o seguinte, bota a luva aí, vamos aquecer aqui. Joga o jab pra mim. Aí, tira a cabeça. Boa, vamos aquecendo. O cara vai aquecendo. A manopla é um drill, né, irmão? A manopla é um drill. Você vê que, mais uma vez falando do Potan, sempre que ele vence a luta, ele põe o golpe que venceu a luta ele fazendo na manopla. O mais maneiro da parada, ou seja, meu irmão, o cara ensaiou aquilo ali e aquilo ali aconteceu. E não pode inventar muito também. Esse dia eu ri muito. Eu tava com o Médio Gazera, aí ele foi colocar a manopla pra mim. Aí, pô, eu acho que isso aqui vai dar muito bem no teu jogo. A gente foi falando, não que eu não esteja aberto pra coisas novas, não é isso. Tá aberto pra coisas novas? Tô aberto. Lá ele, lá ele. Aprendei, aprendi, né? Lá ele. Eu podia falar assim, ó. Eu tô... Eu tô... Zé da Manga. Zé da Manga. Não fala assim, não. Vai, vai, vai. Aí, meu irmão, até perdi o foco. Eu me arrependi todo aqui, ó. Perdi o foco porque eu tava falando mesmo. Aqui, eu me quebrando todo aqui, ó. Que Mestre Gazera quis te abrir pro negócio novo. Cara, eu acho que vai dar certo. Eu comecei a fazer, comecei a fazer, comecei a fazer, eu tava perto da luta, assim. Falei, Mestre, pelo amor de Deus, Mestre, me desculpe, Mestre. Posso falar uma coisa que eu sou de coração? Eu não vou fazer porra. Ele me morreu de... Mestre, eu não vou conseguir fazer isso, não. É a técnica boa. Pra outras pessoas seria muito bom. Mas pra mim... Mestre, eu acho que... Eu acho que eu vou fazer isso. Só jebe direto, jebe direto, cruzado. É só o que vai entrar nesse cara aí. Então, vamos fazer isso aí. Falei, também tô sentindo, acho que é o básico que vai funcionar, cara. Porque, porra, pode ir lá minhas lutas, cara. É. Sabe o que que entra? Feijão com arroz, né? Tá. Diretão. Tum! É. Tum, tum! Cruza, aquele cruzado subindo. Tum! Entra esse. As coisas simples. Aí, agora, eu já tô começando a colocar mais umas pecinhas no meu jogo. Dentro do que eu tenho. Não tô inventando muita coisa, mas assim, pô, faz a minha sequência, mete um chute rodado, faz a minha sequência de mão, mete um chute ali na panturrilha. Aí, vou mudando as coisinhas, mas eu vou botando no meu jogo. Eu não tô criando um jogo diferente. Aí, a gente tá repetindo na academia. A gente faz o drill, aí, depois, a gente faz a manopla, com o que eu já tenho, acrescentando algumas coisas. Irado. E tem dado certo, cara. Acho que o treino inteligente é a melhor coisa. É? Sem dúvida. Vale mais do que sparring. Ô! Porra! Meu irmão, olha aí, cara. Tem vários caras que cada vez dizem fazer menos sparring e que tão mandando muito bem. Max Holloway é um grande exemplo, cara. Você golpeia mais do que aquele cara? O cara solta soco do início até o final da luta, se mexe. É, mas vamos lá. Vou falar de duas artes marciais aqui. MMA é outro esporte. MMA é uma maratona. MMA tem que fazer sparring, irmão. Tem que fazer sparring assim. Ele abandonou, irmão. Eu vou te explicar. Tem que fazer sparring não naquela intensidade toda. É, cada dia uma luta. Mas tem que fazer pelo condicionamento, cara. Vou te falar por quê. MMA é uma maratona. Tu soca, tu chuta, tu agarra, tu faz tudo. Cara, quando o cara fica muito tempo pra fazer sparring, o cara faz sparring, o cara se sente... Imagino. Por quê? Faz isometria, sai da grade com o braço cansado. Tem que trocar porrada. Aí tem que chutar. Aí agarra. Aí toma queda. Aí tem que levantar na grade. Isso aí exige um condicionamento muito grande. E eu tô lutando muay thai, kickboxing, karatê. Cara, vou te falar uma coisa. Não perdoe nem pra potência, não. Mas se eu falar pra você agora, que eu vou lutar daqui a um mês, se eu só correr na praia e fazer a manopla na praia, eu luto do mesmo jeito. Não muda nada. Por quê? Porque o condicionamento é outro. Não tenho que derrubar, não tenho que treinar wrestling, não tenho que... Por isso que a galera aposenta do MMA e vai pro boxe, porque é melhor de treinar. É que o... 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 O Melotor falou comigo. Falei, no MMA, eu não volto mais não, porque aí eu tenho que... Eu tenho que fazer grade, tenho que treinar wrestling, aí dói minhas costas, tenho que fazer isso, aí existe muito o meu tempo. Se for boxe, eu luto. Um mêsinho a gente vai e luta. Por quê? Porque vai fazer a manoplinha, vai chamar o periguinho, vamos treinar na minha casa, você vai fazer um treininho lá e vai lutar. É mais fácil condicionar? É mais fácil, eu percebi isso. Por isso eu estou lutando direto. Já tem um ano que eu estou sem lutar o MMA. Se você for... Minha luta foi em abril do ano passado. Foi. Praticamente um ano. É, mas novembro você ia ter lutado aquele evento lá. Que o Miau miou. É. Então, novembro, teoricamente eu lutaria em Forte... Eu teria lutado. Foi novembro ou dezembro? Foi novembro? Foi dezembro. Foi dezembro, cara. Aí, pô, seria perfeito, né? Eu deixei de ganhar um cascalho. Sim. Só peso no cascalho, eu não deixei de ganhar. Claro, porque não é luta de graça. Mas tá bom, lutei, eu lutei. Estou ativo, estou lutando kickboxing. Subo no octógono o tempo todo. A minha luta de boxe foi no octógono. Caminho como... Outra coisa, eu luto kickboxing, karate, boxe, o que for, como atleta de MMA. Eu não fico lutando. Vou lutar kickboxing, eu vou na regra do kickboxing. Ih, eu vou tomar no... Ih, lá, e... Não, eu vou lutar como se eu lutasse em MMA. É o peregrino lutando. Eu vou lutar karate como karate. Eu nem sei lutar karate, pô. Nem sei como é que é esse negócio. Entendi. Ué, mas me fala então disso. Você nunca lutou karate. Cara, eu nunca lutei karate, não. Dizer que merda que eu vou fazer lá. Metei a mão no cara. Você nunca lutou karate? Não, nunca lutei karate. Você nunca mais vai ser chamado. Não fala assim, não. Ah, já falou, pô. Nunca treinei karate na minha vida. Sério? Nunca treinei karate. Só que mão na cara, soco na cara universal, né? E da época do... Não fala de briga, não. Mas é isso. Soco na cara universal, né, cara? Sim. Sim. E qual é a regra lá? Então, a regra lá é confusa, bicho. É, por isso que eu te perguntei. O que aconteceu? Eu entrei em contato... Voltando. Vou chegar nessa... Entrei em contato no Instagram com o presidente lá do... Do Karate Corbett. É. Com o Assim. Falei, tá. Ele viu meu recorde e falou, Cara, que recorde grande você tem. Porra, 40 vitórias, 9 derrotas. Poxa, cara, vai ser muita luta e tal. É, porra, campeão mundial de kickbox e tal. Ele gostou do meu recorde. E no kickbox tá 17-3. Aí ele ficou amarradão, né? Ele falou, não, vou te colocar pra lutar. Mas eu não imaginava que ia ser a luta principal da parada. Ele falou, vou te colocar no main event. Aí eu falei, lá vem a pica desse tamanho, né? Lá ele. Aí eu falei, lá vem a pica desse tamanho. Aí eu fiquei, porra, vamos lutar. Eu imaginei que seria o Antônio Pérez. Ou aquele que lutou contra o Antônio Pérez também. No Karate Combat. Ele perdeu pro... Tomou o chute do Antônio Pérez na UFC. Ah, o Ben Henderson. É, eu imaginei. Vai vir o Ben Henderson. Vai vir aquele tal do kickbox também, cara. Que também é comentarista do Karate Combat. Que é o Raymond. Duro também. Um 7x7 kickbox. Tô ligado. Cara, duro, hein? Aquele ali que eu fiquei na mão. Falei assim, vou dar um double leg nele aqui. Finalizar esse cara. Cara, é duro. Aquele cara tem muito chute rodado. É perigoso. É. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei amarradão. Falei, cara, porque eu já lutei muito em MMA, kickbox, boxe muay thai. E eu tô meio assim... Não vou falar que eu tô desmotivado. Claro que eu vou, porque eu cascalho, né? Que ajuda. Mas assim, eu precisava de algo novo, cara, na minha carreira. Sabe? Pra me animar, pra me deixar feliz. Sim. Como eu te falei no outro podcast, ganha o cara que quer mais. O cara que tá motivado. Se entrar no octógono sem vontade, meu irmão, vai perder. Vai perder. Mas tá querendo, feliz, motivado, com a oportunidade, querendo, meu irmão. E eu falo assim, fudendo, meu irmão. Vou pegar esse cara. Eu tava perdendo isso. Tava lutando, ganhando, mas tava sem essa... Gana. Essa gana. Quando chegou o contrato do Karate Compit, eu falei, agora, meu irmão. A gana voltou. Voltou. Me deu vontade de lutar, porque eu queria algo novo. Só que me adaptar à regra foi meio confuso. Qual é a regra? Cara, eu fiquei sem saber a regra. Sabe quando eu fui saber a regra? No dia. Acredita? Que figura. No dia. Aí, um falava uma coisa. O Gazé falava uma coisa. Cara, eu acho que pode derrubar. Eu falei, não sei. Os caras não mandaram nada ainda. Mas pode ou não pode? Pode, mas tem um monte de detalhezinha assim que perredido. Em pé não vale cotovelada? Em pé não vale. Aí, um falou que vale, tu falou que não vale. Eu falei, imagina se eu jogo. Aí, eu falei, cara, faz o seguinte. Eu vou ficar repetindo na academia. Deixa eu treinar tudo. Aí, eu comecei a treinar MMA. Fiquei treinando MMA pra ajudar os meninos na academia. Fazendo minha manobra, fazendo as coisas. Deixa eu treinar tudo. Lá, eu vejo que... Que bicho vai dar. Que bicho que vai dar. Eu vou adaptar. Lá, eu vou perguntar e vou adaptar na hora. Se você falar que posso estar coxa, eu vou estar coxa. Aí, beleza. Agarrei a oportunidade. Aceitei. Aí, me deram um ex-atleta do Bellator. O cara tinha uma passagem, uma vitória no Bellator. Aí, lutei contra esse cara. Aceitei a luta. Só que esse Karate Combat, ele foi uma edição especial. Ele foi numa mansão. Da mãe do cara? Da mãe do cara. Da mãe do presidente. Tô ligado. Ou seja, o pessoal bebendo no vestido, trocando ideia. Pô, mete a porrada. Não sei o quê, velho. Vou meter a porrada. Tô trocando o meu lado bebendo. Tipo o Clube da Lua, tá parado. É, tipo, tu podia aquecer em qualquer lugar. Mó doideira. Me falaram, foi num condomínio, né? Falei, meu irmão, carro pra cara. Um carro de luxo, muito carro. Falei no meio do condomínio. Foi polícia lá, meu irmão. Reclamar do horário. Mó doideira. Porra, nego fumando do meu lado aqui. Eu falei, pô, fumo isso aqui do meu lado. Sério, brother? Mó doideira. Mó doideira a parada. Foi no gramado da casa da mãe do cara. Foi na casa. Mas não é uma casa apenas. É, eu aqueci no quarto. O outro aqueci no... É uma mansão. É uma mansão fã. Aí tu podia ter acesso a todos os cômodos. Tipo, a parada... Caramba. Eu nunca tinha passado por isso. Aí, cara... Acho que ninguém até ir lá. Não. Não, ninguém. Uma mansão num condomínio de luxo. Porrada comendo. Porrada comendo. Nego bebendo. Porra, nunca tinha visto na vida, cara. Parece filme, né? Parece filme. Mas foi maneiro, cara. Foi maneiro. Eu imagino. Miami, né? Miami. Só que aí eu cheguei uma semana antes. Aí teve a semana... A semana... A semana... O Fight Week. Só que aí na semana da luta... Tinha... Tinha o treino aberto. Aí no treino aberto que eu peguei os detalhes, né? Eu comecei a perguntar um pouquinho mais. Chamei esse Raymond. Ele tava comentando ali. Graças a Deus que eu comentaria isso. Dá uma luta dura ali, viu? Mas a gente dá um jeito também, né? É isso aí. Mão dura na cara. Não tô de bobeira, né? Mão dura... Pegar. Mas a gente boa o cara. Grande pra 7x7, cara. Eu vou te mostrar. Depois tu pesquisa esse cara. Tá. Aí o Raymond me perguntou. Tem muita coisa pra ele. Aí, o que eu posso fazer? Ele, ó... Posso estar coxa? Ele... Pô, coxa não pode frutar. Posso estar panturrilha? Que eu gosto. Aí ele... Panturrilha você pode. É... Double leg single. Ele falou. Nem single leg, nem double leg. Aí, pô, matou, né? Vai que o negócio endurece. E no chão pode fazer ground and pound? Pode. Só que aí mudaram a regra. Era 4 segundos antes. Não dá pra fazer nada. 4 segundos batendo? Agora colocaram 10. E se o cara se fechar, você pode continuar batendo. Esse detalhe eu fui pegando lá. Que até então eu não sabia. Aí, beleza. Aí, double leg single leg. Aí ele falou assim, ó. Tu não pode agarrar o 5, nem o double. Mas tu pode fazer isso aqui, ó. Agarra um 5 no cara chutar, tu segura. E essa mão... Aí dá-lhe a banda. Não, essa mão não é na colchina. A segunda mão vai na cabeça. Aí tu pode fazer isso. Mas não vai nas duas, não. Porque aí o cara chutou, tu segura a perna. Você pode fazer. Queda de judô, todas. Pode segurar na faixa. Ah, queda de quadril, tu pode fazer tudo. Eu falei, pô, se esse cara se agarrar comigo, foi pra curta distância, que ele era baixinho. Falei, eu vou tacar ele lá do segundo. Ah, qualquer queda de judô, vale. Qualquer queda de judô. Maneiro. Tirando double leg single leg. Sim, sim. Tirando a baiana, né? Tipo, conhece como baiana. Moro Tegari. Moro Tegari. É, eu queria... Eu tô pensando aqui no Moro Tegari. Fala o nome. Porra, então é perna, Moro Tegari, isso aí. Aí, tirando isso, você pode fazer. Falei, cara, se esse cara for pra curta distância comigo, eu vou pegar na faixa dele aqui, ó. Jogar ele de quadril. Aí eu fiquei nessa, né? Porra, vou adaptar aqui. Cotovelo eu não posso fazer. Chute rodado eu posso fazer. Fui entendendo. Ah, foi pro chão. Grand empalge. Grand empalge. Eu não posso ter os dois joelhos no chão pra bater. Ah, pô. Imagina lembrar disso tudo. Aí tem que levantar uma perna pra bater. Sim. Se o cara se fechar, você pode continuar batendo. Mas tem 10 segundos eu vou ficar pra cima dele. Ou seja, eu peguei essas informações, mas eu não fiz um treinamento de Karate, vou ter um Karate, não sei o quê. Miyagi, pá. Nada, porque se eu fosse treinado isso aí, bicho, eu não ia fazer nada na luta. É, você ia fazer algo novo. Eu ia botar muito bicho na cabeça. É, foda. De treinar e pensar no que eu ia fazer, ia me travar. Sim. Eu falei, cara... Aí uma galera perguntou, né? Agora, voltando ao que você tinha perguntado, pô, mas tem lutado de Karate? Pô, como é que tu vai lutar Karate, não sei o quê? Aí eu fiquei pensando assim, pô, irmão, se o cara do Karate vir na rua, me chamar porrada, me chamar porrada ou me agride na rua, o que eu vou fazer? Sai na porrada. Tu acha que eu vou perder pro cara do Karate? Eu vou enfiar a porrada nele. Eu falei, pô, eu luto Karate, mas eu vou enfiar a porrada nele. Que soco na cara... Isso que eu ia falar, o ponto que você falou. Mão na cara é universal, pô. Se pegar no queixo, e é o que aconteceu. E outra também, eu também tenho... Vamos analisar assim, eu lutei com um cara do Kickboxing, né? Eu não lutei com um cara do Karate ainda. É, mas um cara do Kickboxing... Muita gente do Kickboxing é do Karate, cara. Então, é isso aí. E nem do Kickboxing eu sou. Sabe disso, né? Sim, eu tô ligado. Eu contei minha história. O povo já sabe eu contei minha história, né? É porque muitos... Agora eu sou tudo, né? Sou Karate, sou Kickboxing, sou Boxing, sou tudo, né? Porque assim, quando a gente fala Kickboxing, você vai ver que tem galera vindo do Taekwondo, como é o caso do Anthony Pérez. Você vai ver o cara que veio do Karate. Verdade, já no Karate. O Karate, como é o caso do Stephen Thompson. Todos esses caras foram lutadores de Kickboxing. O que muda ali é como você pode bater, porque todo mundo vai bater com o pé e com a mão. É, mas olha só. No Glory, alguém é obrigado a ser lutador de alguma arte? Não. Tem que seguir a regra do Glory. Tem que seguir a regra do Glory. Ah, tem o cara do Kickboxing, tem o cara do Muay Thai. Tem a porra toda. Só que eu fiquei confiante pra essa luta. Por que eu fiquei confiante? Eu tava confiante. Não tava... Ah, vou ganhar assim. Mas eu tava confiante. Falei, porra, o cara não vai ganhar. É só eu manter a minha distância ali e tal. Não dá mole. Arruma aqui o bicho. Isso. É duro o bicho, né? Aí, peraí, tá meio... Quer dar uma desenrolada ali? Dá uma apertada aqui. Pronto. Peraí. A gente tá meio brocha aqui o microfone. Felipe, aperta tudo. Tá tudo frouxo. Até aqui, ó. Aqui também tá frouxo. Vai pro ar também essa parte aqui? Ele aperta o microfone? Vai, vai pro ar. Não vai. Não vai não, pô. Vai não? Aperta aí. Não, não vai tirar não. Não tira essa porra não. Não, tô tirando. Não, não, não. Não tira do ar não. Vai pro ar, pô. Aperta aí. Laila. 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 Pô, agora vai. Agora vai. Já foi? Esse tá duro pra você ir. Laila. Minha mulher tá bom lá de onde ir lá ele. A quinta série tá aí. A gente fica o dia inteiro com essa merda de lá ele. Pô, a quinta série é bom. Pô, você põe em cima das minhas aí. Tem pra tá aqui. Pronto. Aqui eu fico mais na postura. Fica mais bonito aqui. Aí fala, irmão. Voltando lá. No Glory, por exemplo, você não é obrigado a ser do Karatê ou da PQP. Você tem que chegar lá, se adaptar à regra e sair na porrada, né, meu irmão? E lutar. Aí eu fiquei meio que naquela. Falei, porra, eu não sou lutador de Karatê, né? Será que eu me dar um cara do Karatê? Aí eu fiquei naquela. O cara do Karatê não tá acostumado a tomar mãozada de MMA na cara. O cara teve tomando a porrada de Karatê. Como é que ele ficou? Porra, na brutalidade, né? Metei uma mãozada na cara. Porra, aí eu falei, pelo menos o cara do Karatê não vai ter a minha experiência, né? De luta, de porrada, de cortar com a cara, de lutar aqui, lutar ali, lutar com todo mundo. Eu tô na vantagem. Mas se me deram um cara do kickbox ou do boxe, eu falei, porra, vai entrar no que eu quero. Porque eu jogo entrando e saindo. Aí o cara vem e eu pego. Aí me deram um cara pequeno. O que o cara pequeno vai fazer? Entrar, porque ele é pequeno. Aí eu mantive a minha distância e o que ele fez? Ele veio, ó, mão direita de encontro. Ele caiu. Você ainda bateu nele e caiu, né? É, só que também se eu pego um cara do Karatê, ele não vem, né? Sabe que ele fica também nessa. Aí fica na punheta danada, né? Nem ele vai, nem eu vou. Aí fica na... Pô, aí a luta vai ficar chata. Igual a luta do glória que eu fiz lá com o negão. Lembra disso? Lembro. Que eu nem ele vinha, nem eu vinha. E eu botei cheio de pano na cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui, senão ela não fez porra nenhuma. A pessoa vai vir nem treinar, fazer as coisas, inventar coisas novas, senão ela não faz porra nenhuma. Fico focado demais, não faço porra nenhuma. Mas o básico bem feito é bom, né, cara? Então, o que eu tô pegando na academia agora? Eu vou voltar ao assunto do Karatê. Eu tô treinando tudo, cara. Então você driva pra caramba, fazendo as posições, mas eu não boto foco numa coisa só. Tá, tá, direto cruzado, direto cruzado, direto cruzado, eu faço tudo. No final, eu chego na luta, eu solto tudo. Eu não fico focado numa situação só. Vou fazer, igual aquela luta do Glória, vou fazer um direto cruza, quando o cara botar o canhoto, eu vou jogar a mão direita, quando ele trocar de base, eu posso chutar a panturrilha. Pô, botei um monte de coisa na cabeça, cara, não fiz nada naquela luta ali. Ficou uma coisa chata, né? Eu ia, nele ia. Sim. Eu não fluí. Eu prefiro fluir. Entendi. Chegar lá e adaptar. O cara me escutou, tomou a mão direita. O cara fez isso, troquei de base. Vou ver o que vai acontecer, ele adaptar com o que eu já tenho guardado, né? Que tu faz posição, fica tudo aqui. Mas não tem um game plan? Cara, eu não curto isso não, bicho. Eu não gosto de game plan, é muito bonito você falar pra mim. Eu não gosto não. Não tô falando que isso é regra. Cada atleta tem seu jeito. Sim. Eu falei, tava falando isso com o Gazé. O Gazé Norto é completamente diferente do meu atleta, do Gabriel Galindo, do Gabriel Souza. É totalmente diferente. A gente tem que manter a estratégia, ele tem que seguir aquilo ali. Eu falei, sai fora, é uma estratégia comigo, não vou fazer essas porras, não. Você pode criar na hora a solução ali. Eu gosto de ter muita arma. Então eu repito, na academia é muita coisa, mas sem muito foco. Aí eu tenho muita arma, mas chego lá eu faço. Eu vejo o que vai acontecer. E eu acho que o Anderson Silva também é assim. Eu sinto que o Anderson também é assim, de criar na hora de acontecer. Ele não tem forma. O Anderson é muito habilidoso, né? Ele é muito habilidoso, mas eu vejo que ele cria na hora. Ele chega lá e cria, ele fala, porra, peraí. Vou ver o que eu vou fazer. Ah, o cara estudou, tá bom, vou fazer isso. Mas ele estudava os caras, sim. Estudava, sim. Pra caralho. Estudava. Cada um é diferente. Acho que não tem regra, cara. Exatamente. Não tem regra de, ah, o cara... Eu, pelo menos, não gosto. Aí, voltando no Karate Combat, meu irmão, fui lá lutar. Porra, aí. Foi engraçado pra caramba. Quando eu botei a roupa do Karate, aí eu botei a roupa do Karate Combat, lá. Aí eu desidratado, porque eu testei a roupa que eu usava na luta. Aí eu tinha um número. Aí na hora da luta eu tinha 10 quilos a mais. Meu irmão, a calça apertada, não conseguia dar um chute. Aí eu botei a calça pra lutar. Meu irmão, a calça não conseguia nem abrir, assim, ó. Eu falei pra Badola, Badola, vai atrás de uma calça. Você faltava três minutos pra entrar pra luta. Mas a calça não abria. Aí, meu irmão, ele foi lá, arrumou uma calça, eu botei na hora. Eu falei, três minutos pra entrar pra lutar, vixi. Eu botei na calça ainda. Caralho, cara. Porra, deu uma merda da hora. Você levou sua equipe toda pra lá? Eu levou só o Badola pra lá. Foi comigo. Badola do boxe. Eu falei, Badola, vamos comigo, sabe por quê? O evento leva pra vocês? Paga tudo. Maneiro. Cara, é nível UFC a parada. Maneiro. Alto nível. Semana da luta. Enfim, o planejamento semanal de fotos, de vídeos, de entrevistas. O carinho que tem com o atleta. O cuidado, o transporte. Cara, é outro nível, cara. Tinha tempo que eu não participava de um evento assim. Que bacana, bicho. Com essa estrutura. Sendo bem tratado. Que maneiro. O motorista de minha disposição era ligar pro cara, caralho, bicho. Cara, vou puxar, blá, 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 blá. É mesmo, brother? Pô, os caras, gente boa. Pô, mó cuidado, bicho. Porra, que maneiro, cara. Tipo, quando eu tava no TUF. Mesma coisa, mesmo cuidado, mesma produção. Meteram ainda um jiu-jitsu na parada lá, né? Então. No Gui, né? Então, cara, colocaram três lutas de submissão. Irado. Eu acho que os irmãos... Miau? Miau tão organizando isso daí. Não tenho certeza. Eu acho que eles tão na organização. Sério? Casando as lutas ali, ajudando o... Matchmaker ali na parada? Ajudando o presidente... Sim. A casar uma luta em outra. Não sei se foi pra essa edição ou se é sempre. Mas eles estavam ali dando uma força pra eles. Maneiro. Aí colocaram três lutas de submissão. É, uma, inclusive, com o Wagner Rocha, que vai passar aqui. Wagner Rocha? É o brasileiro, quarentão. Não colocaram quatro, desculpa, com o Wagner Rocha. Sim. Lutou com o moleque com metade da idade dele e venceu. Brabo, veterano do UFC. Meu irmão. Brabo. Lutou no cara forte, hein? Brabo pra caralho. Os caras tão cheios de mal, os caras da equipe desse cara aí. É? Os gringos estavam lá. Os gringos que iam lutar contra o Wagner. Esse, um grandão que lutou contra o outro brasileiro, o Chimenez. Sim. Lutou com o Chimenez. E, pô, a menina, só a menina que ganhou do time deles. Tava uma pose danada. Tomaram a piada. Aí, ó. O Wagner foi lá e, ó. Passou o carro nos caras. Que Brasil, porra. Eu falei pro Wagner. Aí, gostei da luta do Chimenez contra o gringo. Isso, mas perdoa. Alô, som, testando. Gostei da luta do Chimenez contra o gringo. É? Porra. Por que você gostou? Ah, porque o cara chegou chegando. Ele entrou no tatame. O cara é muito duro que ele lutou. Acabou de ganhar do doutor porrada agora na luta em Dubai. O cara é bom. Eu sei que o cara é bom. É um dos tops do peso pesado. Só que ele chegou já, meu irmão, se impondo, botando o ritmo dele. Derrubou o cara. Já caiu por cima. Eu falei, é isso aí, ó. O cara tem que chegar se impondo, porra. É. Porque tem brasileiro que vai lutar. Ver que o cara é bom não se impõe muito. Eu vou lutar na rua. Você já chega meio assim. O cara tem que chegar chegando como se ele fosse o campeão, meu irmão. Sabe? Isso é um fato. Eu não sou azarão. Sabe? Isso aqui foi feito... Como eu cheguei lá, eu lutei contra o americano. Eu cheguei lá assim, meu irmão. Cara, isso aqui foi feito pra mim, meu irmão. Nem fudendo. Hoje é meu dia. Você já reparou que a galera... Eu não sei se você acompanha muito o No Gear Submission. Mas o Gordon Ryan, por exemplo, as últimas lutas dele... Pô, o Gordon não foi atacado. Ele só se defendeu, cara. Ele só botou pra se defender. Ele botou as pessoas pra se defender dele. Ah, só ele pressionou. Só ele... Só ele ataca. Eu não tenho acompanhado ele. Porra, eu acho isso muito foda. Porque, cara, a galera já tá num estado de... Acho que o mindset do cara é o... Já implantou o chip na galera do Pablo Massal? Pegou o código? Não. Calzeiro da internet? Ah, sim, sim, Pablo Massal. Tá ligado? Sim. Eu sei que era. O Gordon já implantou na cabeça da galera... O Pablo Massal, você que é, você que é, você que é. É o maluco do caralho. Mas a galera já tá olhando pro Gordon e vendo uma parada do tipo... Caralho, meu irmão, tem nada que eu posso oferecer contra esse cara. Sabe isso? Aham. De ver o cara atacar, atacar, atacar e todo mundo se defender, se defender, se defender. O cara não tem um momento de perigo pra esse cara. Isso é muito foda. É foda, né, cara? É muito foda. Eu acho que a presença dele já... Já abala o cara. Profissionais dizem que não, eu digo que sim. Eu, espectador, vendo, eu vejo a mesma coisa que... Lembra como o Anderson fazia com os adversários na pesagem? Você falava, caralho, acabou a luta. Acabou a luta, ele deitou na rasa. Puta que pariu, o cara põe o olhar e o cara... Eu acho que essa psicologia existe, sim, cara. Existe. São dois homens se enfrentando, irmão. Cara, eu vou te falar que existe. Você toma aquela... Dois homens com sentimento, com emoção. Exato, exato. Você toma aquela pressão, você fala, puta que pariu, meu irmão. Eu tenho me ligado muito nisso aí, em detalhe. Eu tenho feito muito e eu tenho jogado muito isso aí. Essa questão da leitura corporal, a neurolinguística, esses dias. É isso mesmo? É neurolinguística? Não, isso não. Qual o nome da leitura corporal? O que você chama o nome? Leitura corporal. Leitura corporal, tá bom, isso aí mesmo. Tenho olhado muito isso, a forma que eu me imponho... Programação neurolinguística é isso que você já falou? Isso aí, isso aí. A forma que você se impõe, que você fala, que o cara anda, como ele age. Porra. Como você se impõe na pesagem, como você se posiciona. De novo. Eu tenho analisado isso e, cara, isso aí, vou te falar que... Você é um profissional falando que faz a diferença. Faz a diferença. Eu já vi gente falar, não, no nível que eles estão, não tem isso. Eu falo, porra, irmão. Você pode estar no nível que for, você é ser humano, cara. Vou te dar duas lutas. Lutei no sábado, lutei no outro. Centúrio e lutei no Karatê. Vamos lá, me posicionei de duas formas diferentes. Primeira, lutei com um cara que tinha quatro lutas no Centúrio. Ou seja, quatro lutas de MMA. Mas de boxe, eu não sei quantas ele tem. Mas foi a minha primeira luta de boxe. O Lúvio Pequeno foi a primeira luta dele. Então, vamos falar que tá. Só que eu tenho um nome, né? E ele tem que saber contra quem ele está lutando. Você botou a banca lá em cima do Karatê. Botei, botei. Botei uma pressionada na pesagem. Porque ele precisa saber contra quem ele está lutando e eu preciso reconhecer quem eu sou. Porque eu não posso botar bicho na minha cabeça e ficar pensando assim Pô, mas se eu perder aqui na Elana Up, todo mundo vai me assistindo. Ih, perdeu o caralho mesmo. Eu sou peregrino, tá maluco, pô? Nem fudendo. Esse cara não me ganha nem o dinheiro. Mais fácil ele perder. Ele tem que pensar assim, pô. Tá doido? Esse cara não tem condições dele me ganhar. É melhor ter excesso de confiança do que falta de confiança. Lutar pra não perder é quase certo da derrota. Claro, pô. Tem que lutar pra ganhar. Fazer o seu jogo. Foda-se o jogo dele. Eu falei, nós falamos sobre isso aqui, não foi? Deu um corte, olha o que você falou. Ah, deve ter dado, mas... Foi legal pagar isso aí. Não é um mecânico de defesa. Eu fico falando pra... Não, mas você entender quem você é, pô. Sim, eu concordo com isso. Então, eu me posicionei de duas formas diferentes. Voltei com um cara que não era tão experiente e cheguei na pesagem, meu irmão. Eu arranquei a alma dele na pesagem. Com certeza ele foi dormir pensando que o final... Ele demorou a dormir. Dormiu menos. Não dormiu oito horas. Tava pensando lá, pô, vou voltar com o peregrino na manhã, meu irmão. O cara quer machucar. Ele congela os outros ao sub-zero. Ele vai meter a mão e eu vou cair. É o que aconteceu. Ele tem que saber quanto é que ele tá lutando. Isso é legal. Ele foi pra casa, com certeza... Não vou falar cagado, porque ele é lutador, né, cara? Mas eu fui pra casa, confusindo a barriga, pensando... Na hora de comer, se alimentou menos, na adrenalina. Sim. Pra comer, pensando... Em nenhum momento eu apertei a mão dele depois da pesagem. Eu não quis apertar a mão dele. Eu encarei, dei aquela pressão e deixei... Eu não deixei ele solto. Eu acredito. Ele foi pra casa com a pressão. Acredito pra caralho. Caralho, esse maluco... Todo mundo fala que o Peregrino é uma gente boa, mas o cara meteu essa bronca comigo. Irmão, eu lembro... Wanderlei Silva é o cara mais insano, né? Não tem nenhum instinto de proteção. Aquele maluco no auge, ele saia na porrada. Você falava assim... Caralho, meu irmão, Wanderlei não tem medo do que vem de lá? Lembra disso? Ele ia pra dentro e ganhava. Sim. Uma vez eu ouvi ele dando uma entrevista e perguntaram... Por que você acha que não foi tão bem nessa luta? Ele falou... Cara, não vou dizer que eu amarelei. Mas eu fiquei muito receoso com o que vinha do adversário. Foi a primeira luta dele e do Ricardo Arona. Ou seja, irmão... Todo mundo tem um ponto do psicológico que você pode... Tem. Eu tenho, pô. Eu também tenho. Todo mundo tem, cara. Eu acho que eu não tenho. Sim. Sem começar, mas eu tenho um controle. Quando era mais novo, tinha. Vinha na minha cabeça as coisas. Hoje em dia, eu tenho mais controle. Eu falo... Pô, não deixa tu me dominar, não. Mas todo mundo tem, pô. Todo mundo tem. Todo mundo tem um impostor, né? Exato. Todo mundo tem um impostor vivendo em você. Todo mundo tem. Mas aí você tem que aprender a controlar. E descontrolar o do outro. É. Olha que eu controlo bastante o bicho, viu? Ele tá aqui, mas eu controlo o bicho. Só que é o seguinte. Isso aí não foi psicologia. Não foi um psicólogo que é bom também, né? É maravilhoso. Mas eu nem faço terapia. Mas lutando. Tu foi pegando o ritmo, né? Lutando direto, tu vai pegando o ritmo. Experiência. Então, aquela primeira luta, eu me comportei dessa forma. E eu sei que deu certo. Eu cortei o cara. Ele ficou na adrenalina. Cheguei no evento, eu não apertei a mão dele. Não deixei ele solto. Porque ele tem que se sentir pressionado. Ele tem que saber contra quem ele tá lutando. Ficar bolado. Eu quis deixar ele... Eu quis deixá-lo bolado. Na semana seguinte, foi o Karate Combat. Já apertei a mão do cara. Já tratei o cara bem na pesagem. Opa, boa luta e tal. Por quê? Qual a diferença? Porque o cara, meu irmão, 36 anos. Com mais de 40 lutas de MMA. O cara já passou por um monte de coisa. Então, acho que eu vou encarar o cara, botar pressão no cara. Vai mudar alguma coisa na vida dele? Você falou que todo mundo tem impostor. Não, todo mundo tem impostor. Mas, cara, o cara é experiente demais. São dois caras experientes lutando. O cara não tem que... A gente foi diferente. Entendi. Da primeira luta pra segunda. Entendi. Aí foi de boa, sabe? Tipo, pertei a boa luta lá amanhã. Beleza, tudo bom, meu irmão? Falei com o filho do cara e tal. De boa. Entendi. O outro, não. O outro eu nunca deixei ele solto. Esse aqui não tava nem aí. Eu falei, cara, são dois caras com mais de 40 lutas. Enfim, não vai mudar muita coisa. Já viu a pesagem, às vezes, no UFC? Quando os caras ficam disputando quem vai tirar o olho primeiro? Parar de olhar, tá ligado? Quando cola o olho no olho. Sei. E aí, nego, pede pra afastar. O cara afasta, vira pra foto pro público, mas continua. E o cara continua. Eu faço às vezes isso. Eu acho muito engraçado. Vira, o cara tá olhando ainda, né? Mas ali tem alguns detalhes, cara. Tem gente que não gosta de olhar. Pra evitar o desconforto, o que não é sinal de frouxidão. O José Aldo faz isso aqui e deixa porrada em todo mundo. José Aldo, José Aldo. Exatamente. John Jones não te olhava por uma questão de desprezo. Não gostava de encarar. Tipo, não merece, não merece. Não merece, foda-se. Ele fazia a cara de noivo e virava a cara pra você. E eu já vi gente que ficou olhando, olhando, olhando. E daqui a pouco você vê o olhar sumindo, sumindo, sumindo. Porque o olhar do outro parece que... Mais forte, né? Mais forte. Você fala, caralho. E o outro ganhou. O primeiro cara que eu vi não murchar diante do olhar do Anderson, por exemplo, foi o Chris Weidman, que ganhou dele. Lembra que o Anderson botou o olho? Ficou boca com boca? E ele continuou, né? Os caras se beijaram e ele continuou. Cara, eu lembro disso como se fosse ontem. Os caras deram um selinho na porra da pesagem. Zé da manga. Zé da manga. Zé da manga estranho, né? Mas o moleque encarou, irmão. Venceu. Entendeu? Psicológico faz parte do jogo. Faz parte, faz parte do jogo. Demi Amaya e Anderson Silva foi psicológico pra caralho. 100%, eu diria. Foi. Né? Foi. Nossa, frustou o Demi Amaya naquela luta. Foi foda. Eu não lembro, mas foi na pesagem. Não, a pesagem foi tranquilo. Dentro do ringue que foi. Dentro do ringue, caralho. Foda. Eu lembro de poucos momentos. Xingamento e o caralho. Foi lá da puta. Foi muito louco. Cara, esse nicho não é bicho. Esse Anderson é besta não. É bicho inteligente, né, cara? É, porra. É. Experiência, psicologia. O Anderson não é inteligente. O Anderson é gênio. Porra. Eu sou muito fã do Anderson. Eu sou doido pra conhecer o Anderson. Quem luta aí? Eu sou doido pra conhecer esse cara. Eu não sou muito fã da galera. Eu gosto de todo mundo, mas assim, eu não tenho um cara que fala assim, pô, eu queria conhecer o Anderson. Ah, você não conhece o Anderson? Nunca vi pessoalmente. Nunca apertei a mão. Que interessante. Você treina no recreio lá que você treina, né? Então, na época, eu fui pra Exigine pra ajudar o Eric. Isso. Ele já tava nos Estados Unidos. Ah. Aí ele já tava lá de Vegas, eu não tive esse contato. Entendi. Mas, pô, eu acho ele um gênio, eu acho que ele é criativo, eu acho que ele adapta, eu acho que ele segue a mesma filosofia que eu gosto. Que é de se adaptar como água, como o Bruce Lee falava. Ele gosta muito do Bruce Lee. Sim. Que é se adaptar no momento. O cara chutou, eu meto a mão direito. Não tem plano. Se mudar o plano, ele se adapta ao plano. A água, ela entra em qualquer lugar. Então, eu curto muito essa filosofia dele, sabe? Sim. What can flow, what can crash. A água pode bater, água pode fluir. Então, ele flui muito bem, ele se adapta muito bem na luta. Ele não tem regra. Então, assim... Tá filosófico. Não, tô falando sério. Não é nem... Isso realmente é isso. E eu curto muito isso. Eu sempre falo isso lá fora. Eu falo assim, what can flow, what can crash. Se o cara chutar, eu vou... Se ele mudar o jogo, eu queria botar pra baixo, eu vou defender a queda. Então, se ele for me atacar, eu boto pra baixo. Então, assim... Marco Ruas. Eu vou adaptar no momento ali. Eu prefiro adaptar. Lembra dessa corra? Do que eu criar muito... Lembro? Do que eu criar... O cara criou a MMA, né, pô? Do que eu criar a parada, criar o plano, o plano, o plano, o plano, e chegar lá, eu me frustrar. Não conseguir derrubar o cara e ficar frustrado. Então, eu prefiro fluir como água. Be water, my friend. Boa. Tem evento de MMA pra rolar aí, Peregrana? Cara, tem. Tem, eu vou lutar o Karate Combat agora, dia 22, de março. Irado. É, eles precisam pra lutar agora, semana que vem, em fevereiro, não dá, bicho. Depois fica, por quê? Depois fala da minha academia, eu já montei minha academia, tô me enrolando. Mas, assim, não vou lutar em fevereiro, vou lutar dia 22 de março, mas o MMA vai ficar pra abril. Vai ficar pro dia, acho que 30, 20 e alguma coisa de abril. A terceira semana de abril. Vou lutar no Brave. Eu tenho mais de duas lutas no meu contrato. Então, assim, vou fazer a quarta luta. Eu tô animado a ir pra essa luta, cara. Irado. Voltar o MMA, voltar a treinar também, que eu tô com saudade. Mas vai ser lá no Bahrein? Não, não vai ser, vai ser na Eslovênia, novamente. A última luta que eu lutei foi na Eslovênia. Acho que eles fazem anualmente, né? Sim. A gente foi bater certinho. Um ano aí que eu lutei MMA. Entendi. Eu tô animado, cara. Vou voltar aos treinos, voltar à preparação física. Sabe contra quem é já? Cara, não sei, bicho. Quando é o MMA? Dia terceira semana, vinte e alguma coisa, de abril. Caralho, então você luta o Karate Combat em março e abril já tá saindo na porrada. Se eu te contar quantas lutas tem, tem mais lutas aí no meio dessa jogada aí. Vou lutar o Karate Combat, dia vinte e dois. Aí, dia trinta, que eu sei, né? Que tá no papel. Dia vinte e pouco eu vou lutar o... Me ajuda. O Karate Combat. Perdão. Caraca, é tanta luta que eu me perco. Minha mulher já anotou isso. Dia vinte e dois você vai lutar o Karate Combat. Dia vinte e dois de março. Certo. Aí, dia vinte e alguma coisa já abriu, eu vou lutar na Eslovênia. O MMA. O Brave. Aí, na semana seguinte, eu vou defender meu título do Mundial de Kickbox. Em Munique, na Alemanha, que é uma semana depois. Ou seja, eu não posso chutar nessa luta do MMA. Vou ter que botar pra baixo. Porque é pra me machucar, né? Porque eu tenho que lutar com o Kickbox. Vai ter que chutar no Kickbox. O Kickbox tem que estar em pé, então. Sim. Aí eu vou fazer outro jogo, lutar mais estratégico. Caralho, que foda em peregrino. É. Mas já mentalizei que eu vou fazer. Vou fazer essa luta agora, vou ganhar. Vou voltar em MMA. Vou mudar meu jogo. Tô querendo botar meu jogo. É dar uns quedão bonitos, né? Dá show também. Então, deixa eu te falar. Essa luta do Karate Combat foi em janeiro. Essa última. Foi em janeiro. Então, de janeiro a abril, você vai fazer quatro lutas. Vou fazer quatro. Como se fosse uma luta por mês. Talvez dia 30 de março eu luto. Eu tenho que pedir pra contrato, né? Tem que ver como é que tá. Talvez eu lute banaco. Mas eu tô vendo ainda. Caralho, né? É. Talvez vai depender da proposta. É perigoso. Eu sei que é perigoso. É. É perigoso. Não, vai depender. Porque, assim, eu queria... Porque se você lutar o Bare Knuckle, já põe na balança que você não vai lutar o Brave. Você pode sair machucado pra caralho. Então, é isso aí. Porque eu precisaria pelo menos de quatro semanas, cinco semanas. É. Porque corta, né, cara? É perigoso, né? Então. Então, aí... Tem que valer muito. Eu tô vendo se eu boto um cara no meu lugar aí. Tô vendo se eu boto um aluno no meu lugar aí. No Brave? É, no Bare Knuckle. No Bare Knuckle. Isso, eu consigo jogar pra frente, pra maio. Porque eu queria lutar sem me preocupar com outra luta. Porque, porra... Soltar o jogo. É, eu também não sou de me machucar muito, assim... Mas você nunca lutou sem luva, né? Então. Só que eu quero lutar igual o Cigano lutou. Eu não quero lutar em cima dos caras, assim. Tipo, tu me bate, eu te bato. Mete... Pô, sai que tudo quebrado. Cigano lutou contra um Grappler. Apesar de ser Over Doom, que é bom de tudo. Então, mas o Cigano faz o quê? Ele sabe lutar. O Cigano, é o que eu te falei. Ele joga a guarda baixa. Sim. Mas ele tem o quê? Cigano mesmo, ele sendo pesado, ele, ó... Ah, eu concordo. Só que você acha que se fosse um Cigano e um Maldonado, por mais que não... Não vou nem dizer Maldonado. Não, acho que o Cigano se dá bem, pô. Não, não, ele vai se dar bem. Eu vou botar outro cara. Eu quero dizer o seguinte, ó. Se fosse Cigano e Glover, sem luva, eu acho impossível os dois não se cortarem. São dois caras que gostam da porrada. Aí tu me pegou, viu? Você entendeu? O Verdum, apesar de ter uma trocação que se garante contra qualquer um, o objetivo dele... Ele não boxeia, ele não boxeia. É botar pra baixo. Botar pra baixo. É isso aí. Esse é o objetivo dele. Depende muito. Depende do ringue, não pra mim. Depende do tamanho do ringue. Se me der um ringue grande, o cara não me acha. Pá, pum, pum. Então, imagina que você vai fazer um bare knuckle com um cara que é do boxe, que a única coisa que ele quer fazer é acertar a sua cabeça. É difícil imaginar que você vai sair sem esportar, bro. É difícil, difícil. Entendeu? Porque ele vai tocar, peregrino. Vai tocar, vai tocar. Você ganha de perfect. É, então, eu tenho lutado. Exato. Mas também eu não quero contar com isso, sabe? Porque é uma experiência nova. Eu não posso falar com propriedade pra você. Falar assim, pô, vou nocautear o cara. Tem uma hora que a bolsa vale muito, irmão. Então, tem que... O cascário é bom, né? O cascário é que... É naquele bare knuckle mesmo, oficial? Não, é no... É no... De Londres. Entendi. Eu tenho até uns atletas meus lutando lá. Caralho, é muito bruto. Mas isso é muito maneiro, cara. Maneiro. Você acha, bro? Maneiro, mas é aquele negócio. Eu tenho que... Eu também... Meu nariz tá ruim, né, bicho? Tem que vir meu nariz também. Eu quero operar esse nariz. Meu nariz tá todo quebrado, velho. Caralho, eu acho. Eu acho. Ó. Que porra. Tô estourado meu nariz, cara. Sabe quem estourou meu nariz, cara? O quê? Foi o Moçambique. Lá no Bitet Combat, quando eu lutei contra ele em 2012. Olha o tempo. Tô bem. É. No Bitet Combat, uma luta que eu fui sangrenta contra ele. Decisão. Moçambique é coração, né? Ele é bem, irmão. Não foi a última luta do malandro? Tava tomando a piaba no final, meteu-lhe um triângulo de mão e... Pô, o Moçambique é fera, cara. Ele é coração pra caralho. Coração, meu irmão. Disposição. Sou fã dele. Sou fã. É um cara que me representa, irmão. É, exatamente. Como pessoa, como ser humano, como lutador, como guerreiro. Sou fã do Moçambique. Superação, determinação. Exatamente. Tudo que é palavra boa pra esse cara aí. Concordo com você. O cara é fera. Eu gosto muito dele. Também gosto. Mas... Mas não bateu, né? Deu umas porradinhas. Abriu aqui, abriu aqui, né? Cara, ele bateu numa galera, bicho. Bateu. Ele não bateu só em você, não. Não, bateu também, não. Foi desse nome meio dividido. Acabou de falar que ele te bateu. Bateu, deu umas porradas, mas também não foi aquele que bateu com o cachorro, né? Quem mais que ele venceu, cara? Foi boa luta. Ele venceu mais alguém, cara. Mais alguém, não. Ele venceu... Ele venceu aquele Truman que treina lá... Turman que treina lá. William. William? Wellington, Turman, Wellington. Acho que é o Wellington. Wellington, Wellington, Turman. É isso aí. Venceu ele. Cara, venceu uma galera. Venceu uma galera. Sem contar que antes do UFC, ele já tá enfideirando uma galera que tá no UFC. Exatamente. Esse que dá pirueta, com o nome dele. Pereira. Pereira, Pereira, não. O Michel. Michel Pereira. Ele venceu. Ele venceu o Michel. Venceu uma galera que tá no UFC. Antes. Antes do UFC. Sim, sim. E outro, ele assinou com o UFC, acho que ele já tinha 34 anos. 34 anos. Tu sabe por que ele assinou com o UFC? Sei. Ele lutou contra um cara lá do... Russo? É, do time do Khabib lá, do Igor. Aham. Meteu-lhe a porrada no Russo. E o cara que ia assinar. O Dana White foi só pra ver o cara. Ele espancou o Russo, finalizou. Quando o Dana foi falar com ele, viu que o moleque falava o inglês fluente. O Moçambique. Moçambique, é, claro. Da Guiana, né? Da Guiana, é. Aí, falou, cara, eu não costumo contratar ninguém. Com a cidade e tal. Com a cidade não, mas você será uma exceção. Pô, eu fiquei muito feliz, irmão. Muito foda. Eu chorei, velho. Acredita quando eu sou o moleque? Eu acredito. Porque eu sei o que é isso, mano. Do cara ver o cara... Detalhe, ele foi avisado da luta. É o sonho dele, né, bicho? Correria. Ele foi avisado da luta, acho que uma semana antes. Porra. Uma semana antes, perdeu o peso. Ele falou, olha, Alexandre, não tem essa porra de sauna, não. Eu faço besteira. Cara, quando eu vi que ele assinou o contrato, eu senti como se eu estivesse assinando o lugar dele ali. Porque, vê, o cara correria, meu irmão. É, ele é correria. Correria, trabalhando de segurança, fazendo um monte de correria. Aí a bicicletinha dele pra lá e pra cá, dando as aulas dele, acordando cedo. Olha o quanto tempo ele tá lutando, porra. Eu, pelo menos, eu já tô lutando lá fora. Sim. Eventos maiores, mas ele tá na correria. Já tem um tempão, eu falei, porra... É, mas tá no maior do mundo agora também. Não, agora ele tá, porra. Então, assim, eu falei, porra, irmão, esse cara merece muito, velho. Merece muito. Moçambique, somos seus fãs. Porra, irmão. Parabéns, bicho. Parabéns, irmão. Sangue bom pra cara. Sangue bom, cara. Não muda a essência do cara. Contei com ele agora lá no... Fui tirar o visto. Fui renovar meu visto. Consulado. No consulado. Tava lá também, trocando. Mas aí o cara não muda, o cara é o mesmo jeito. É, o mesmo jeito. Peraí, todo o mesmo jeito. Minha bicicletinha tá ali, não sei o quê. Porra, passou por muitas coisas. O moleque é tranquilão, cara. Maluco foi clandestino em navio, tá ligado? Foi. Sinistro. Porra. Sinistro, né, cara? Sinistro, meu irmão. O país dele lá agora tá... Achou petróleo. Maneira. É, maneiro, mas... Aí o país do lado quer invadir. Ah, é. Sempre tem essa questão, né? Sempre tem. Política, né, cara? Mas, enfim. Me fala, irmão. Eu fiquei encasquetado com essa parada do bare knuckle. Porque você nunca lutou dessa forma antes. Tá amarradão em lutar. Mas você é um cara que faz a vida fazendo inúmeras lutas no ano. É, tem que... Tem que fazer uma conta. Não, acho que você tem que fazer uma... A conta é do cascalho. Exato, do cascalho. Você tem que ver quanto é que vão pagar. Pra falar, porra, e se essa foi a minha última luta do ano... É, isso aí. Compensou? É. Porque não é mais uma luta. É uma luta que pode machucar pra caralho. Pode machucar, velho. Lembra o Rockhold e o... E o Mike Perry. O Rockhold perdeu dois dentes. Mike Perry tava na arquibancada. Estive a minha luta aqui. Bebendo também aqui do meu lado. Muito louco, né? Muito louco. Ele... Irmã, você. Eu acredito em você. Apertou a minha mão. Ficamos aqui trocando ideia. Então, ele se deu bem no bare knuckle. É, então. Mas ele tem a mãe. Eu tava trocando ideia com ele. Depois ele falou que... Ele falou que ele mexe a cabeça. E pegou o tempo de fazer isso aqui. A parar o golpe? Ele tirar os golpes com a mão. Ele pegou esse tempo. Só que eu já... Também não sei se eu vou me dar bem. Porque também eu jogo... Eu não sendo um karateka. Mesmo eu não sendo um karateka. Às vezes eu jogo parecendo o karateka. O que eu jogo é entrando e saindo. E minha cabeça também fica muito parada. Então, eu posso também tomar as porradas, né, bicho? Sim. O cara tem que mexer a cabeça, né? O cara falou que tá isso aí. Você tem a mãe. Mexer a cabeça. Bota a testa também. É um macete bom. O cara quebrar logo a mão se foder. Isso é bom. Bota a cabeça. O cara quebra a mão. Ah, com a mão limpa, né? Bota a cabeça. Tem uns caras que vem me meter na mão. Diluva um soco na testa. Mesmo aquele que resvala, derruba. Já viu? Porra. Tyson Fury. Qual luva? Luva de boxe, por exemplo. Derruba. Lembra do Tyson Fury e o Enganou? Não foi um soco no queixo. Foi um soco na cabeça, aquela porra. Derruba, pô. Derruba. Derruba com essa parte da mão aqui. Eu só cruzo com essa parte aqui. Eu já vi você fazendo isso. Falei, caralho, tá soco. Eu só cruzo com isso aqui, pô. Tô ligado. Eu não cruzo com a mão. Eu cruzo com isso aqui. Tipo de escola. É, porque o que eu gosto de fazer? Combinação, bota um gancho. Quando eu vou cruzar, se eu cruzar bonitinho assim, como ensino aí na academia, o cara pendula por baixo, né? Quando eu cruzo aqui, pra pegar essa parte aqui, se o cara pendular, ele pendula no meu... Cotovel. No meu cotovel. Desculpa, cortou? Foi sem querer. Aí tu tem que meter essa. Desculpa. Cortou. Desculpa, foi sem querer. Mete essa. Mas eu gosto de cruzar com isso aqui, ó. Não parece, né? Moca. É, dá uma moca aqui no cara, pô. E pega no tampo da cabeça, pô. Pra matar o cara. E fica forte a bicha, viu? É, né? De baixo pra cima. Assim, eu gosto de cruzar de baixo pra cima. Sim. Pra derrubar o peão. É bom demais, eu sou apaixonado por luta, pô. Gosta de porrada, né? Pô, me amarro, me amarro, cara. Me amarro, pô. Gosto, mas eu gosto, como eu te falei, eu gosto de estar ativo, lutando, fazendo o que eu gosto de ficar muito tempo sem lutar, não. Sem mimar. PFL, nenhum dessas ligas aí te interessa mais? Me chamou agora o PFL. Chamou? Tem pouco tempo. E aí, mano? Não, o PFL me chamou, entrou em contato comigo, mas eu recebo, conheço o Eduardo, são meus amigos. Foi um empresário, me convidou pra lutar agora. Falei, cara, não dá, tô com contrato com o Brave. Mesmo assim que se eu quisesse... Vale mais a pena? Eu conseguiria liberação pra lutar. Mas era o GP? É o GP. Eu não tenho o GP contra o Raul, sabe? Sim, lembro. Mas não vale voltar pra tentar mais uma corrida de uma milha? Seria até legal, mas eu tô com muito plano agora. Caralho, mas... Assim, um milhão vale a pena, mas o caminho, não sei. Tem que ver, porque eu tenho duas lutas no Brave. Mais duas lutas no Brave. Aí eu não sei se eles vão querer me renovar, eu tenho que conversar lá com o Chegue pra saber se eles vão renovar. Você lutaria o quê? 7x7 no PFL? No PFL é 7x7. Aí, pô, não ficaria... Eu fiz uma luta, fiz duas reações divididas de 70. Lembra? Quando eu não comi, tava morto. Ah, mas agora você tem o PFL, é só ser outro profissional. É, agora é outro cara, pô. 7x7 é a minha categoria, pô. Sem contar que eu lutei com o Raul, eu lutei com o Clay College, que foram os finalistas. Mesmo assim, eu acho que eu ganhei aquela luta, enfim. Pô, eu lutei bem, né? Mostrei uma boa performance. Acho que agora seria o momento de pegar aquele... Caralho, curidinho do milhão, irmão. É, mas se for, não vai ser pra cena agora, não, cara. Sendo agora também, a temporada já tá começando. Enfim, tem muita coisa pra fazer. Tem esse contrato que é muito bom o Karate Combat. Inclusive, se o cara tem como se renovar comigo também, eu vou ficar de boa, renovo. Porra, é sensacional. Porra. Tá satisfeito com o contrato lá? Tô satisfeito, cara, satisfeito. E outra coisa, não tenho estresse de ter que treinar muito. Treinar grade, treinar wrestling. Então, qual é a pior parte do treino de MMA? Cara, eu acho que é fazer um sparring de MMA, fazer muito treino de wrestling, fazer grade, cansa pra caramba. Muito jiu-jitsu, porra. Eu não tenho mais saco pra treinar jiu-jitsu, nossa, pra rolar. Tem que ter saco? Depende do cara, depende de cada um. Pelo menos eu tenho que ter saco. Eu não gosto de rolar, não gosto de ficar rolando. Você faz isso aqui, eu não gosto. Entendi. Aí, assim, é importante também. Você tem que treinar tudo. Claro. Só que é chato. Pra mim é chato. É, então. O cara que gosta da trocação, ele não acha divertido treinar jiu-jitsu. Eu comecei no jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu, comecei no judô e vem da luta agarrada. Eu digo o cara que vem da trocação. Não gosto, não gosto. Botar o kimono. Sim. Vou treinar o subeiro e tu fora. Vai treinar o que precisa pro MMA. É. Ficar em pé, grade. Por isso que eu te falei, eu precisava de algo novo na minha vida pra me motivar. E veio, né? Karate Combat, agora eu tô lá, boto minha calça no Karate Combat pra treinar. Pô, fico fazendo minhas técnicas lá, fico treinando. Então, tô amarradão. Maneiro. Tô amarradão. E, pô, cara, e a visibilidade é enorme do Karate Combat. Eu ganhei muito seguidor. É mesmo? Cara, ganhei seguidor. Ganhei... Pô, minha apelidade agora é de sub-zero. Minha apelidade agora é sub-zero, né? Não sou mais o peregrino. Eu era o peregrino no Brasil. Virei Luterbach na Alemanha. Você me conhece como Luterbach lá. Sim, sim. E agora é sub-zero na América. Geral, mano. Por que é sub-zero? Porque eu congelei os últimos três oponentes. Bati nos caras, os caras congelaram. Porra, então já vai caracterizado, irmão. Pô, seria bom, né? Fazer uma... Fatality. Pô, mas os caras tão me promovendo muito bem agora. Sub-zero brasileiro, postando o tempo todo. Pega uma luta sua e faz uma montagem. Já fiz. Já fiz daqui. Eu fiz, eu criei no CapCut. Criei CapCut. Né? Qual o nome? Qual o nome? Tu não fala CapCut sem fazer biquinho. CapCut. Tu não fala... Fiz, fiz o que fiz. Eu vou te mostrar ali. Ficou maneiro. Os caras congelam. Peguei no final, coloquei e mandei pra eles. Tem aquele sonzinho do... Não, esse aí não. Mas não é besta não, hein? Tu tem a manha, viu? Do Fatality. Porra, maneiro. Vou até editar ali depois. Eu jogava muito Mortal Kombat. Eu era nerd pra caralho. Me amarro no jogo Mortal Kombat. Me amarro mesmo. Porra, maneiro. Desde que surgiu. Você não jogava não, né? Você tem 30. Não conseguiu parar pra fazer nada. O negócio é estar em movimento. Mas quando tu era moleque, tu não jogava Mortal Kombat? Não jogava videogame. Não lia o livro. Não fazia nada. Fazia o quê? Pô, só merda. Fiz merda pra caralho. Melhor não falar, né? Só fiz merda. Só não lá ele. Só não lá ele. Mas o resto... Nunca lá ele. Mas o resto foi merda pra caralho. O resto de tudo. Que doideira. Que doideira. A gente é... Na paz do Senhor, meu irmão. É. Esporte salva, né? Salva, pô. Esporte. Deus. Tudo se salva, né? É. Foi malucão, peregrino? Malucão. Fiz de tudo, Luiz. Chutei o balde. Chutei o balde. Cara, leio. Fiz tudo. Tudo de imaginar. Drogas. Tudo. Todo tipo de droga. Tudo. Que loucura mesmo, cara. Tudo sem imaginar eu já fiz, cara, na vida. Trisco, darisco, tudo isso? Como é que é? Trisco, darisco? O que é isso aí? Caraté colombiano? Não. Não. Não? Então não foi de tudo, pô. Não foi de tudo, não. Ah, que bom. Porra, mas já cheguei perto, já. É mesmo? Já, de porrada, de porrada. Desgraça a vida do malandro, né? Porra, teve um dia, meu irmão, que tu falou agora que uns caras vieram brigar comigo. Eu peguei dele no direto com o cara. Eu tinha, porra, 15 anos, mas 15 anos de fazer barra e parar. Eu não acho que moleque de 15 anos de hoje em dia, não, pô. Era 15 anos. Tudo maisado, não sei o quê. Já da manga. Já da manga. Vou ver a opinião. Meu irmão, 15 anos, era aqui, ó. Três séries de 10, três séries de 10, paralela. Já a barrinha, já? 15 anos? Porra, flexou na pracinha, tríceps aqui no banco da pracinha, bomba, mojininho. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é o tríceps no banco? Como é que é? Eu tô rindo, sabe por que eu tô rindo? Não, eu sei que essa porra vai dar um comentário pra cá. Como é que é o tríceps no banco? Eu começo, eu começo, eu tô com a cara da internet. Não, pô. Nenhum intercutador, eu sei que eu vi essa aqui, eu sei, cara. Fala aí, caralho, como é que é o tríceps. Aqui, pô, vem no banco e chica a gente pede no sofá. Eu nunca vi no sofá de casa aqui, ó. Pô, a barra paralela, flex 3 séries de 10, 10 séries de 10 é locomotiva. Só quem é da praça... Ah, locomotiva, eu tô ligado. Só quem pode falar barra paralela... Porra, locomotiva, eu tô ligado. Tu sabe como é que é o corpo de barra paralela? Não fica maneiro, não. Como é que é o quê? O corpo de quem faz com barra paralela? De quem faz? Ah, sim, pô. Dorsal grande pra caralho. As costas grandes, o peito grande, o braço fino, as pernas finas. Não, não. Mas se fizer paralela junto, você dá um pump no tríceps. É, mas o bíceps. Tu acha que isso aqui é o suficiente? Foda-se, o bíceps. É, é, o supinado dá um... Pode olhar o cara, a gente fica zoando na academia, aí eu tava com o corpo de quem faz barra paralela, o cara. Por quê? É diferente. As costas grandes, o peito grande, o braço fino, as pernas finas. É, é verdade. Irmão, eu só fazia isso, ó. Barra paralela, flexão, locomotiva. E tome produto. Porra, suco. Aí mesmo, peguei, 14, 15 anos, peguei esse cara, veio brigar comigo. Vem de uma matinê. Porra. Metiram direto nele. Mano, bateu a cabeça no meio-fio, cara. Naquele calor, né? Morreu. Não, não morreu não, mas, porra, naquele calor, daquela confusão, você fica... O coração acelera e briga, né, cara? Você fica nervoso. Aí eu já meti uns ganchos nas costas, comecei a bater na mão, que é dele, não vi, cara, que tava no meio-fio. O cara no palhado, bro. Batendo, batendo, batendo. Caralho, perigo. Destruiu a cara do bicho, bro. Porra. O cara foi pro coma. Que isso? Quase morreu. Você com 15 anos? Com 15 anos, já veio um outro, me deu uma madeirada na cabeça, já caí, aí meu irmão já veio, já pegou o cara. Voadora. Aí já veio o outro, cara, veio o outro correndo pra me pegar, eu já dei um impon no cara, no negão, eu dei um impon nele. Aquele carro com a testa no chão, ralou e ficou rosa isso aqui do negão. Caralho. Meu irmão já saiu pegando o cara, já veio o outro pegando a madeira. Meu irmão, essa briga aí, esse cara aí foi quase sobre a bala. Que loucura, irmão. Porra. Não, não, tem essa história, tem milhares, mas porra, imagina. Ainda bem que hoje não é assim, né, brother? Casado, com filho. Ah, hoje não, hoje, porra. Mas eu nunca arrumei confusão com ninguém também, nunca fui te procurar. Sim. Mas porra, um moleque fez muita merda, cara. Caralho. Nossa, muita, muita, muita merda. Só não jogou Mortal Kombat. Só não joguei Mortal Kombat, mas o restante, porra. Mortal Kombat é irado. Eu estava assim, ó. Eu vi. Falei, cara, vou ter que sair. Preciso do energético. Falei, caralho, vai explodir aí, porra. Eu tenho que ir lá fora, tenho que fazer alguma coisa. Que doideira, mano. Tenho que procurar alguma coisa pra fazer, não consigo ficar parado, bicho. Caralho, Sub-Zero. Que merda é essa? Ah, o Sub-Zero, pô. Então o Sub-Zero, irmão. Chega pra... Chega pra... O... O Sub... É grande esse aqui? Pula aí. Fala aí, fala aí. Aí, o cara gosta dessa caralha. O Sub-Zero. Agora os caras estão fazendo marketing em cima do Sub-Zero. Eles vão fazer? Não, estão fazendo. O Karate Kombat? É, estão me marcando o tempo todo Sub-Zero brasileiro e tal. Caralho, aproveita essa porra, bicho. Porra, o vídeo que eu fiz agora... O meu vídeo agora, 5 milhões... Não é possível. Porra. Descarregou o telefone agora. Dá uma carguinha pra mim, descarregou. Eu sou no laço, já sai de casa no laço, cara. Já sai de casa no laço. Não precisa tirar do case, não. Ele bota pra carregar ali. É verdade. Obrigado também. Foi muito gentil, viu? 5 milhões de views, irmão? 5 milhões, pô. O último vídeo do nocaute do cara no Karate Kombat. Ah, tá. Acredito, acredito. 5 milhões é colaborado. Seu e do Karate Kombat. Porra, meu irmão. Não, acredito. Pra mim, você ia falar do Sub-Zero. Ia falar, caralho, não é possível. Não, não, não. Esse foi outro vídeo. Mas todos os vídeos do Karate Kombat estão bombando. Ganha muito seguidor. Os caras estão postando o tempo todo. Dá pra fazer, com esse apelo aí, várias paradas maneiras. Dá, dá pra fazer, pô. O outro combate era pra ser o jogo do Jean-Claude Van Damme, tá ligado? Pô, maneiro. Eu não entendo merda nenhuma. Tá falando comigo, tá falando inglês. Não. É porque os caras que inventaram, os nerds que inventaram na época, se eu não me engano, era John Tobias e Ed Boon, eles iam fazer um jogo baseado no filme O Grande Dragão Branco. Mas como eram dois jovens nerds, o nego cagou e não deixou eles usarem direitos autorais. E o Van Damme também não deixou eles usarem o nome dele num personagem. Pô, maneiro. A Johnny Cage, JC, são as iniciais de Jean-Claude. Na verdade, Johnny Cage era pra ser Jean-Claude. Eu não sabia. É. Como não foi, eles deixaram lá só um easter egg. JC vai se manter. Porque hoje, que tem o Mortal Kombat pra Playstation 5, fizeram finalmente, hoje que a parada dá um dinheiro do caralho. Pô, maneiro. Fizeram o Johnny Cage com o rosto do Jean-Claude Van Damme. Eu tenho que nadar nessa onda agora, cara. Sub-zero. E galera, isso é o sub-zero aí. Galera, tá brincando assim comigo? Irado. Eu tenho que usar isso agora. Irado. Não deixar morrer. Não posso deixar morrer. Cara, pra mim, tudo que gera mídia espontânea. Espontânea. Linkando um lutador a algo pop, como é o mundo dos games. Meu irmão, é uma oportunidade de você furar a bolha imensa. Pô. Imensa. Videogame é um dos maiores mercados do planeta. Mais do que cinema, mais do que a porra toda. Se linkar um lutador a isso, a um personagem já existente, não é um jogo do lutador, mas é um personagem já existente, te dá chances de chegarem pessoas. Sim. Imagina um nerd que gosta de videogame, que gosta de Mortal Kombat. O algoritmo dele vai jogar isso pra ele e ele vai ver um cara nocauteando o outro. E botando aquelas montagens de congelamento. O UFC Fight Pass postou meu vídeo nocauteando o cara do UFC Fight Pass mesmo, não do Brasil. Postou meu vídeo. Sério? Essa semana agora, postou do nocaute. Qual nocaute agora? Melhor nocaute do ano. Postou o meu, mais uns dois. Mesmo não sendo do UFC? Mesmo sendo do UFC, do Karate Combat. Que maneiro, Bruno. Karate Combat passa no UFC Fight Pass também. Ah, então é por isso, porra. Caralho, porra. Postou no Instagram deles. E me marcou, e me marcou. Sensacional. Não, não, desculpa. O UFC postou. O UFC Matriz. O UFC, o arroba UFC postou no Instagram deles. Sensacional, Bruno. Meu nocaute, melhor nocaute do ano. Postou. Colaborado com o UFC Fight Pass. Foi isso. Que irado, mano. Mandando, porra, o UFC postou o teu nome. Que irado, Bruno. E tal, não sei o que. Eu falei, porra, que maneiro. Nem contava com isso. Foi brutal aquele nocaute mesmo. Foi legal, né, cara? Foi brutal. E, cara, está sendo muito produtivo. Esse vídeo que está viralizando, cara, a galera está falando muito mal de mim. Mas é bom, vale mal, vale bem, faz meu nome, né? Sabe o que eu queria? Você me deu a ideia? Se a gente tivesse uma maquininha daquelas de medição de soco aqui no estúdio, seria irado, né? Porra, seria maneiro. Se alguém tiver esse lance de maquininha e quiser anunciar a maquininha para aluguel, é só deixar uma aqui que todo convidado que vier a gente bota para dar um soco. Porra. Medir seu soco vai ser maneiro. Vai ficar maneiro, cara. A gente está mudando de sala. Mês que vem, alugamos a sala. Chave. Legal. Te mostrei a chave. Está aí. Já vamos começar a montar a outra. Parabéns, sucesso para você, meu. É, está ficando maior. Está ficando maior, vai ficar irado. Vai ficar. E lá eu queria ter uma maquininha dessa. Porque aí... Porra, vai ficar maneiro. Na recepção, já trazia o cara para uma imersão sobre o que você faz. Eu botava um conteúdo para membros, enfim. Porra, irado. Vou fazer isso. Alguém me alugando ou alguém fazendo patrocinado ou não, eu vou botar lá a maquininha para dar as porradas. Tentar, pelo menos. Vai ficar legal. Vai ficar irado. Porque eu queria ter noção. Porque eu vejo você batendo nos caras do kickboxing e os caras de fato ficando. Caindo. Eu falo, que porra é essa, bro? Você não é um cara oriundo da trocação. Deve ter uma pegada brava. Tenho, tenho. Tenho uma pegada forte. Não é só pegada. É pegada. Eu tenho força na toalha. Para aí, bando, né? Trabalhei na roça a vida inteira. Na vida eu tenho um moleque. Você está meio chuveado da última vez que veio aqui. Porque eu estou dando uma limpada aí, né? Mas me lasquei. Mas não está? Sem zoeira? Estou, estou, estou. Comparado da última vez? Estou há 30 dias já sem tomar nada. Está limpo, está limpo. Ele gosta desse assunto que ele sai, ele gosta da polêmica. Ele sabe que a minha amiga fica gostando para falar. Então, mas não tem... No Brave, por exemplo, pode entrar cheio de suco lá. Eu vou falar no Brave não, porque o rapaz que trabalha na produção, ele é brasileiro. Ele fica só soltando o que eu falo. Carrano? Eu não sei. É isso mesmo. Carrano. Carrano. É isso mesmo. É, fica só ligado nos vídeos que eu falo. Mas lá não tem usada? Não, não tem, não tem. Mas não contrata o disco e tal que tem. Tem toda... O cara se depende muito do país. Vai ter país que tem. Teve uma luta que ia ser na França, que ia ter. A França é cheia de merda. Proibia o NMA até ontem. Mas o Karate Combat não tem. Entendi. Porra, o Karate Combat foi no quintal lá. O Karate Combat é... É clube da luta, mano. Clube da luta, meu irmão. Velho, eu vou dar a atenção. Bota aqui agora. Bota aqui agora. Para dar uma força. E vem cá, é... Como é que era o crowd lá? A torcida, a galera? Porra, maneiro, maneiro. Pô, eu fiz uma parada lá que nego... Ai, você é mito. Eu nunca vi agora. Sabe onde eu aqueci? Eu não aqueci, né? Entrei frio. Não aqueci. Porra, eu não aqueci, não. Falei... Primeiro, eu cheguei lá... Mudando de assunto... É... Aqui. Entrou? Pegou? Vai, vai, vai. Fala. Vai. Você chegou lá... Não, cheguei lá. Cheguei lá com o Mestre Badola, né? Era uma festa maneira. Aí o Mestre Badola se chegou sério, né? Ele viu a boa festa também, pô. Só artista. Mas tava rolando festa na parada. Só tinha artista. Só que era famoso. É mesmo, cara? Pô, só que eu não conheci ninguém, né? Só tinha gente famosa. 300 convidados. Mas só gente famosa. O Mestre Badola chegou lá. Chegou meio travado assim. Olhou. Imagina eu que ia ser desse jeito, né? A parada. Aí eu falei... Mestre, olha só. Vai curtir isso aqui, pô. Vai curtir, pô. Me deixa à vontade. Falei pra ele. Beleza, campeão. Mestre, vai comer salgado. Pode tomar cervejinha. Pode tomar cervejinha. Tá de boa. Vai curtir. Não vai mudar nada, não, Mestre. Não é resultado da luta, não. A gente vai curtir isso aqui. A gente vai ganhar. A gente vai não gastar esse cara hoje, pô. A gente vai ganhar esse cara hoje. Vai curtir. Aproveita isso aqui, pô. Aí, cara, eu só dei rolê nessa casa. Dei rolê, comia salgadinho, comia salgadinho toda hora. Toda hora pegava um salgadinho, comia um salgadinho. Pô, pegava um suco, pegava um negócio. Aí eu só fiquei curtindo. Encontrei com muita gente conhecida. Muita gente conhecida. Quem? Brasileira. Vários caras. O... 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 O Victor Doria tava lá, você tá ligado? O Victor Doria. Tava lá. Só que eu não conheço. Tava de longe assim. Tava com o Wagner, mano. Tava com o Wagner. Ele tava perto assim. Pô, uma galera. Tinha uma galera lá, cara. A parada era muito louca. Pô, muito maneiro. Aí, ou seja, eu curtia o ambiente. Galera do skate também, né? Isso. Galera do skate, tu sabe, né? Tô ligado. Me falaram que era uma loucura. Pô, uma loucura, meu irmão. Tipo o Clube da Luta mesmo? Clube da Luta. Então, assim, tava com uma galera lá, porra, curtindo, meu irmão. Um cara que não vinha há muito tempo. Vagnão tava lá também. Vagnão aqui. Eu perdi pra ele no tu, filho. Tô ligado. Pô, tava lá também, trocando uma ideia. Vi muita gente. Vi muito amigo e tal, trocando uma ideia. Eu curti a parada. Aí o mestre, porra, vamos ver a gente lá, comendo a salgadinha. Ele falou, mestre, fica a vontade. Vamos curtir isso aí. Aí, eu fiquei curtindo. Quando deu 20 minutos pra minha luta, eu falei, mestre, vou fazer a minha mão. Aí, eu senti... 20 minutos pra luta, você foi fazer a mão? É, vou fazer a minha mão. Porque eu falei... Caralho. Porque é o seguinte, eu não queria ficar com a mão presa. Aí, eu não queria ficar com a mão travada. Aí, eu falei assim, os caras da comissão têm que fazer a mão às 5 da tarde. Eu falei, minha luta é útil. Vou voltar às 11 da noite. Fica com a mão peita de 5. Eu sou retardado. Aí, eu falei, vou fazer não. Vou lutar sem bandagem. Ficaram a porra a luta sem bandagem. Falei, lutei pra casa sem bandagem. Vou lutar sem bandagem. Essa porra. Aí, eu falei, que ia lutar sem bandagem. Eles esqueceram. Aí, eu falei, já que esqueceu, né? Aí, quando deu 20 minutos pra minha luta, eu já tava na arquibancada, coladinho, assistindo as outras filmas, na luta dos brasileiros que estavam lutando. Aí, eu peguei a própria bandagem, fiz minha mão. Eu mesmo fiz minha mão, assim, com a esparadrape. Eu gosto de botar esparadrape na pele. Eu não gosto de fazer a mão com bandagem, bonito. Eu gosto de botar esparadrape na pele e sentindo pra mão ficar uma pedra. Aí, eu mesmo fui fazendo minha mão aqui e assistindo as lutas, na cara do gol, assim, ó. Mas você bota a bandagem depois por cima do esparadrape? Então, depende muito da comissão. Depende, porque aí é proibido botar esparadrape na mão. O que eu faço? É proibido botar esparadrape na frente. Não sei se você sabe disso. Não. Quando você vai fazer a mão, lá, você faz a mão todinha quando ela tá pronta. Aqui não pode ter esparadrape, é proibido. É esparadrape daqui pra baixo, a rega. Então, só que eu faço no osso direto. Ou seja, tem cara que acha que, ah, porra, não é nada. Mas pra quem conhece sabe que fica uma pedra. Ou seja, eu faço só uma pedra. Eu faço um X na mão e direto na pele. Meu irmão, ela fica uma pedra. Daí depois, quando a mão tá com esparadrape, se não for permitido lutar sem bandagem, eu entrego a minha mão assim pro cara da comissão. Aí ele vai e joga a bandagem por cima. Só que por baixo já tá uma parede. Ou seja, eu faço assim. Aí, enfim, fiz minha mão ali sozinho. Fiz minha mão, eu escapo de voltar daqui a 20 minutos. Falei, vou, tá de boa. Fiquei trocando ideia. E nem aqueci direito. Aí, realmente, nessa hora tem que sair do vestiário. Aí, com 10 minutos, eu fiz só assim pro mestre. Só um jab direto aqui na monopla. Aí, o mestre, jab direto. Jab direto. Deixa eu só ver o direto, como é que tá esse direto aí, mestre. Pum! Mestre, eu acho que é isso que vai entrar. Deixa eu só dar uma alongadinha assim. Cadê uma alongadinha assim? Meu irmão, vamos, mestre. Eu tô pronto. Cara, eu nem aqueci direito. Eu falei, mestre, ó, eu vou aquecendo na luta, tá? Eu vou sentindo a luta ali. Se eu demorar mais de um minuto e meio pra nocautear o cara, porque eu tô sentindo a luta, eu tô entrando na luta ainda. Tava bem confiante que ia pegar uma alongadinha. É confiante que eu tava, mas assim, toda luta eu tô desse jeito. Não foi aquela coisa. Eu sou melhor que o cara não. Não, sem arrogância, confiança. Sem arrogância. Eu falei, meu irmão, quer saber? Os caras estavam muito nervosos, não vejo, xer. Que era uma festa que tão assistindo, que tão aquilo. Eu falei, cara, mestre, vai mudar porra nenhuma, mestre. Vamos custar. Eu falei, mestre, vamos nocautear esse cara, hoje tu vai ver, vou pegar ele, pô. Entrei assim, já falei, vamos pegar, pô. Vamos custar o que foi feito pra gente, pô. A festa é nossa, ele morri de rir. Vamos pegar, pô. Aí, na hora da entrada... Posso botar aí ou já... Deixa eu ver aqui. Pode? Aí, na hora da entrada, eu fiquei na entrada, eu fiquei trocando uma ideia com esse Mike, Mike Perry. Trocando uma ideia com ele aqui. Porra, nem parecia que ele ia lutar. Ele tava lá, o Mike Perry? Tava, tava. Falando dois minutos pra lutar, trocando ideia com ele. Falando dois minutos pra entrar. Tava aqui trocando ideia com ele e tal, isso aqui. Aí, eu fui lá, calmão. Entrei no Tatum, parece que tá dentro da academia, cara. Irado. Entrei, pô, de boa. Aí, pô, ganhei do cara, não cautei o cara. Fiquei de boa. Tipo, eu tirei aquela pressão de... O evento grande, que não sei o quê, que vamos... Sabe? Tirei esse... Essa coisa toda. Tirei esses bichos todos. Fiquei tranquilão. Ouvi o Badola lá, o Badola. Parecia videogame. Boa! Repete esse direto que ele vai cair, hein? Faz a finta antes. Boa, ele já sabe. Ele tá pegando meu risco também agora. Porque ele já viu que só entra o jab, jab direto, cruz direto, direto, cruz direto. Não entra muita coisa... Variação. Não. Aí, boa, repete essa mão aí. Ele vai... Já sentiu, já respeitou. Já vi que ele não vai manter essa sua distância que tá boa. Pega ele com o direto, cruzado, que ele vai cair. Quando ele veio pra cima com tudo, eu... Pum, direto, cruzado, passando o vento. Pagou. Aí eu falei, falei pra você que a gente ia ganhar, pô. Falei pra ele. Vamos pegar e falar. Já deixei tudo programado na minha cabeça. Vou nocautear. Tá tudo programado desde o Centúrio. Vou ganhar, vou nocautear. Vou jogar de longe pra não me cortar pra luta na semana seguinte. Vou ganhar. Vou viajar no dia seguinte. Vou ganhar no Karate Combat. Vou nocautear com o cara. Vou lá no presidente, falar com o presidente. E vou pegar o microfone e desafiar o Antônio Pérez. Só que ele não teve entrevista. Aí saiu do meu. Mas já tinha me programado pra tudo. Pô, vai ser uma porradaria boa você e ele. Então, isso aí. Eu tô confiante pra essa luta aí. Porque mesmo ele sendo um cara experiente, ele é um cara que não taca mais com aquela... Ah, e tem um garoto bom que faz as edições aqui. Ele pode fazer uma montagem sua. Você de sub-zero, arrancando a cabeça do Pérez. Isso que é o fatality do sub-zero. Imagina. Já pensou, Felipe? Fica bom, hein, cara? Vou conversar com ele. Cara, eu quero investir nisso. Eu quero investir agora na minha carreira. Quero investir no meu marketing pessoal. É. Sabe? Vídeo, foto, enfim. Propaganda, divulgação, marketing. Porque é o que vende, né, cara? Sim, fato. A semana da luta, todo mundo tava assim comigo. Pô, não sei se importa se você fizer umas entrevistas. Falei, cara, eu tô aqui pra isso. Isso aí. Você pode me chamar quantas vezes você quiser. Essa é a parte mais importante do trabalho da luta. Eu concordo. É entrevista, é foto, é marketing. Se eu for fazer uma entrevista sua com cada luta, todo mês você vai estar aqui, pô. Todo mês eu vou estar aqui, pô. Não, um dia eu falei que eu vim aqui com o cinturão do Brave. Você lembra? Foi, falou mesmo. Não, vou chegar com o cinturão ainda. Demorou. Tá faltando é... Traz aí. Traz aí o cinturão do Brave. No Caratacombat não tem cinturão, né? Eu tô achando que... Tô achando que vai rolar um cinturão aí, bicho. Não, mas lá tem cinturão? Lá tem cinturão, mano. Tô achando que vai rolar. Eu assinei três... Não, eu assinei cinco lutas com ele. Cinco. Assinei cinco lutas. Irado. Porra, um brasileiro que domina lá, não é? Um brasileiro, um baixinho? Então, tem um brasileiro do Pitibu da... Não lembro exatamente o nome dele. Até me sigam no Instagram. Pô, o moleque é bravo. Ele é da Pitibu Brothers, pô. Ele é campeão, pô. Campeão pra caralho. Ele é campeão. Brabo. Eu esqueci o nome dele, mas eu conheci ele lá em Fortaleza. Tava lá. Ele é bom também. Porra. Tem a galera e o cara tem como estar vindo no Brasil. Como é que é? O cara tem como estar vindo no Brasil. Ah, vai rolar um evento aqui? Vai. Vai ser em São Paulo. Irado. Eu vou lá assistir. Eu sei porque quando eu perguntei pra eles, assim... Quando eu lutaria, eles perguntaram como eu quero lutar. Olha isso. Que maneiro. Aí mandaram a lista. Mandaram a lista. Janeiro, fevereiro, México. Final de fevereiro, Cidade do México. Não, fevereiro. Agora, Cidade do México. Final de fevereiro, Cancun. Aí, Miami, maio. Aí, isso aí é subindo. Em junho, tava o... Brasil. Brasil. Irado. São Paulo. Eu falei, porra. Irado. Vou querer lutar também, cara. Sensacional. Vou querer lutar. Não dá nem pra falar que vai, porque só vai convidado, pelo que você falou, né? Não sei como é que é. Não sei como é que funciona. Porque é o seguinte. Esse Karate Combat, eles fizeram com uma produção diferente. Ah, não é sempre assim. O presidente, o Assin, ele assumiu a presidência em pouco tempo. Antes, tinha o... Era um russo, que era o presidente. Eu acho que esse cara faz vários eventos. Vai rodando. Vai na Europa, às vezes faz também. Mas o Assin fez com a própria produção deles. Entendi. Eu fiquei sabendo disso. Irado. Aí, enfim... Já vendeu pro Fight Pass, a parada. Já vendeu a parada. E o cara é visionário, tá? Irado. Falem mal, falem bem, mas falem o nome dele. Que estão falando dele. Que esse é Karate. Nego bêbado na casa. Pô, Nego bêbado na casa. O cara fumou na casa. O outro cara fumando. Tá do Rick Rose. Tu viu? Tu viu que era o cara que tava no trono? Não. Então, o cara que... Eu não sei se o cara que passou a ter uma parada. Não sei. Só sei que o cara que ficava... Botaram o trono lá pro hip hop. Rick Rose, o nome do cara. O cara ficou no trono lá assistindo as lutas. Pô, igual o rei, sabe? Sim. O cara é milionário. Aí ele fumando, ele fumando lá também no meio da... Irmão, se ele é torcida, não é lutador, o problema é dele. É. Foda é o lutador entrar chapado. Aí não pode. Ele tá botando os caras do MMA no meio do Karate Combat. Tá botando os caras de outra modalidade. Tá fazendo submixão. Aí os caras do Karate também, viadinho, sabe? Eu te confundi. Porra, rapaz. Rapaz, viadinho. Aí ele foi mal. Foi mal, cara. Não, não é um fobia, não, pô. Tem um monte de amigo viado também. Não, eu não tô... É porque a única forma que a gente tem de falar é me fudir, cara. Agora lá ele. Porra. Você pega esse microfone pra tu leva. Sacanagem. Tô falando você pra galera do Karate. Não, os caras são muito, muito de frescura. Não, mas eu entendo. É porque eles respeitam muito a arte marcial. Eles são doutrinados. Karateca é diferente. Karateca é outro nível. Karateca é outro nível, irmão. Os caras são muito disciplinados, respeitosos com a arte marcial. Já a gente é mais escaralhado. O cara da minha vez é escaralhado. Então, assim, eles ficam naquela... Tipo, tão falando mal de mim agora. Os caras do Karateca. Que eu pôdei um nocoço no cara, o cara caiu no chão e já terminei de matar o cara apagado. Pô, tu vou fazer o quê? Tá na regra. Não, tá na regra, mas realmente o cara tava apagado no chão. Mas você viu que tava apagado no calor da parada? Ah, não, mano. Quando eu vi o cara no chão, eu fui pra matar o cara. Fudar. Porque é o seguinte, ali, pô, ali é esporte, é esporte, bicho. Mas é a minha vida que tá ali, pô. Sacalei a minha vida, eu falo, meu mesmo, eu tenho que matar aquele cara ali. Não, então, a galera do Karate precisa entender que o nome do evento é Karate Combat. Mas não é uma luta de Karate. Você sequer é faixa branca de Karate. E, às vezes, a galera fica confundindo a parte esportiva com o show. Aquilo ali é um show. Aquilo ali é um show. Tu falou tudo. Aquilo ali é um show. Você mantém o respeito, a honra e tudo que pede arte marcial. Os princípios da arte marcial. Aquilo ali não é a extensão de um dojo. Aquilo é show, pô. Aquilo é um show. Teve uma galera que reclamou uma vez porque o Bambam veio aqui. Eu falei pra todos eles, foda-se, não assista. Ah, porque as artes marciais... Isso aqui não é a extensão... Entretenimento, meu. Isso aqui não é a extensão do seu dojo. Ok? Eu vou receber quem eu quiser. Assim como o Karate Combat vai fazer a luta da maneira que ele quiser. Você pode proibir os seus alunos de participar. Você pode nem assistir. Mas pregação de moral, eu acho chato pra caralho, sabe? Para de mimimi, não assiste a porra do evento. De olho outro. Quando ele bate no cara, cara, no chão, ele faz assim, né? O cara tá capaz... Mas esse é o lioto. Esse é o lioto, pô. Esse aqui é o peregrino. Sereno, pô. Me dá misto também que eu bebo. Pô, ver se eu consigo fazer. Cada um tem uma história, meu irmão. Pô, não dá, pô. Não dá, pô. Aquela adrenalina ali. O cara caiu no chão. O que vem na minha cabeça? Pensamentos rápidos, né? Durante a luta. Cara, vai que o cara ressuscita. Tu quer terminar de matar o cara. Peregrino, eu vou te dar uma ideia. Porra. Eu posso nem concordar. Mas eu posso não ser seu fã. Eu não vou ficar te enchendo o saco todos os dias, o dia inteiro. Porque foi assim, porque foi assado. Acabou. Tu é meu fã? Sou. Eu gosto de tu. E tu deu? Não. Lá ele. Lá ele eu peguei antes. Eu digo o seguinte, cara. Ele fica rindo já. Ele fica rindo. Lembra de Dan Henderson contra Michael Bisping? Dan Henderson, então o Dan Henderson, não lembro. Primeira luta? Eles lutaram duas vezes. Na primeira luta, o Dan Henderson subiu lá do quinto andar e largou aquela marretada dele, com o peso do corpo dele, com a gravidade com tudo, na cabeça do Bisping, já apagado. Deve ter coisa pessoal também ali, né? Tinha. Foi um trust talk escroto do Bisping, no Dan Henderson, que nunca fez trust talk com ninguém. Ele era na dele. Só era um casca grossa. Cara, eu preciso confessar. Eu fui um dos caras que não senti pena do Bisping. Porque eu estava com raiva dele. Eu estava torcendo para o Dan Henderson. Mas depois, olhando o frio... Era mais novo também, mais imaturo e mais emotivo. Mas olhando depois, eu falei, ele podia ter matado o cara. Foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Bizarro pra caralho. Veja essa cena. Depois virou a marca do próprio Dan Henderson. Ele voando em cima do cara. Mas é aquilo, ó. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Metade dos comentários está lá, assim. Porra, esse cara é a marca, sub-zero, novo campeão. Metade dos comentários... Porra, isso aí... Isso aí... Isso não é karate? É karate. Isso aí, porra. Não sei o quê. Como bate no cara, assim. Não sei o quê. Falando um monte de coisa. Ah, mesmo? É, eu não estou nem aí. Falei mal, foi meu nome. Sub-zero está aí. Sub-zero está um, né? Sub-zero brasileiro, sub-zero está um. Karatê, cara. Assim como a maioria dos esportes olímpicos, eu recebi um cara do judô aqui há pouco tempo. Moacir. Sangue bom. Gente finíssima. Uma das melhores resenhas que eu sempre tenho aqui. E ele estava reclamando que a galera do judô não pode mais lutar judô porque, como é um esporte olímpico, toda hora vão lá e arrancam alguma coisinha para fazê-lo mais dinâmico e mais visível segundo o ponto de venda do comitê. O Karatê vive a mesma coisa. O Karatê foi esporte de exibição numa Olimpíada, na outra não conseguiu entrar. E olha que nem podia nocautear nem porra nenhuma. Você só pode nocautear, se eu não me engano, se você der um golpe de encontro com o cara vindo para cima de você. Se o cara estiver indo para trás e você nocautear, é um estímulo à violência e você é desclassificado. Você apaga o cara e é desclassificado. Mas é luta, porra. É luta. É luta, irmão. Sabe? Aí um cara que tem a cabeça dessa, bem ortodoxa, ele não vai entender o Karatê Kombu. Não vai. Nunca. Não vai, cara. Já o Vinícius Antônio vai falar que é Karatê essa porra. Ele já gosta. E está tranquilo. Você já trabalhou com MMA, já sabe? Sim, exatamente. Ele também tem na chão. Exato. O Vinícius Antônio é Karatê raiz, irmão. É raiz. Ele curte, cara. Curte. Manda bem. Karatê eu gosto muito do Kyokushin, cara. A porra daria, né? Karatê eu gosto do Kyokushin, porra. Francisco Filho. Francisco Filho. Falei com um cara bom na época. Era um treinador de kickboxing, cara do Kyokushin, Marius Babu. Aí ele puxava o treino de kickboxing, não ia passar mais técnicas de Karatê. Nossa, eu gostava. As mãos foram todas encaroçadas aí. Sinistro. Os caras do Karatê tem a mão assim, o Kyokushin, a mão toda encaroçada. Não vai pra fora treinar com ninguém, fazer um treino cruzado, nada disso? Estava fazendo. Agora eu dei uma parada. Estava indo na Londres, estava indo na Alemanha, fui aos Estados Unidos. Eu digo brasileiro, galera da trocação, assim. Um poatã. Porra, eu estou com vontade de fazer isso, cara. Mas agora eu não estou conseguindo. Eu estou montando academia, né? Se você sabe. Você falou. Agora eu estou montando academia. Fala dela, fala academia. Então, estou com a academia, que é a Falcon Gym, com parceria com a R7. A R7 é uma academia com 2.500 metros quadrados. Academia enorme de musculação, que é o meu sócio. Montou a R7. Junto com a R7 tem a academia de luta, que a gente tem uma parceria, que é o Falcon Gym, que é o meu time. E lá eu tenho um time profissional de MMA, que é de meio-dia, de duas. Que eu já tenho meus atletas, que eu organizo meu management. E também tem as aulas comerciais, né? Que é o que engorda o porco. A academia está bacana, cara. Botei um octógono lá, um tatame impecável. Um tatame de 50 milímetros. É o que é de mais qualidade no mercado. Fiz investimento maneiro no tatame. Pô, montei um centro de performance para preparação física. Para a mulherada dar uma soada também, gastar energia. Maneiríssimo. Pô, a área 15, a academia está irada, cara. Maneiro. Quem gosta de luta... Onde fica? Gosta de musculação. Recreio dos Maneirantes, Avenida das Américas, 17.001. Qual o Instagram? Tá falcundinr7. Tá bom. Tem já uns posts lá? Já tem tudo, falando da academia, enfim. Irado. A academia está muito bem estruturada. As máquinas de musculação da Siméria, pô, alto nível. Quem entende de musculação sabe que é máquina para físico turista e também alcança qualquer tipo de pessoa. Sim. Irmão, academia, assim, é o que... É o que há. Não vou falar que é uma ATT, porque a ATT é muito grande. ATT é um shopping. Mas na região é a maior academia. Que irado, cara. Ninguém tem uma estrutura dessa. Que irado. Quando eu falo de academia, eu falo de massoterapia. Eu falo de medicina. Enfim, tem basicamente tudo, cara. Tudo na academia. Maneiro. Maneiro pra caralho. Você não precisa sair de lá pra treinar. Não precisa ter tudo na academia. Visioterapia, médico, nutricionista. Caralho. Loja de suplemento, loja de roupa. Sensacional, irmão. Você vai ter uma barbearia agora. Então, assim... Então, eu estou bem empenhado agora nesse projeto, nesse negócio. Aí você já sai pra lutar, você sai pra treinar. Ah, mano, como é que está? Tudo suja de tinta. Pô, mas deve ser legal fazer o intercâmbio com essa galera da trocação, né? Então, é bom, cara. Mas eu já estava fazendo muito isso. Eu fui pra Lones agora, fiquei treinando lá com o Michael Page. Michael Page? Tá zoando. Fiquei lá me ligando agora pra poder ajudar ele, que ele vai lutar no UFC. Eu falei, cara, o treinador me ligou, pô. Falei, cara, não tenho como sair daqui, bicho. Que maneiro. Porque eu inaugurei a academia tem duas semanas. Treinou com o Michael Page? Treinei. Embaçado? Embaçado. É perigoso. Ele é o que eu te falei da guarda baixa? É dele, pô. Ele é muito... Fez sparring mesmo? Fiz, fiz, fiz. Me fala, se puder falar. Não, eu não posso falar. Eu tenho uns vídeos, nas fotos, eu te mostro depois. Cara, fiz, mas ele é um cara... Ah, botava pra baixo, ficava amarrando ele. Eu não ia trocar com ele, bicho. Ah, então você não fez sparring de kickboxing? Fiz sparring de MMA. Trocando porrada, mas ele vinha... A Vera, é sparring pra matar. É mesmo? Só que, tipo assim, ele é um cara imprevisível, pô. É difícil fazer a leitura dele. É. É porque ele joga a mão aqui, ó. Aí, quando tu vem, ele... Pá! Mas ele joga... Imagina uma mão. A mão tá aqui. Mudei assunto. Mudei da academia. Sao da academia. Vamos lá. Tranquilo. A mão tá aqui, ó. Aqui tu sabe que vinha o direto, certo? Guarda alto. E o cara que tá aqui? Tá! É o tempo dele, irmão. Porra, até peguei esse tempo aí, eu tomei umas porradas, viu? Mas depois que eu peguei o tempo, vai fechadinho, aí buraca. Também tem um negócio, né? Se for botar pra baixo, ele pode voar com o joelho, igual ele voou na cabeça do ciborgue. Caralho, aquilo foi deságua. Você tem que ter um controle de distância pra você entender... E timing também, né, irmão? Que, tipo assim, se eu ficar muito longe, ele cresce. Tá, vai virar manopla. Tá. Se eu for muito pra dentro, vai tomar a joelhada. É. Então tu tem que ter o tempo de bater, fazer fim também, ter a mão, tentar derrubar ele, porque é embaçada, mas também derrubou, né? E na curta ali, ele é bom de boxe também? Não. Esses caras são soltos assim, tem que fazer, tem que ir pra cima deles. É. Exatamente. O perigoso é você abaixar pra você tomar os joelhos. Sim. Então assim, pô, fiz um treinão com ele lá, cara, a galera gostou. Vitor Belfort já dizia há muito tempo, esses caras do kickboxing, curta que eles não vão trabalhar. Não vai trabalhar, depende... Se você tiver um boxe no Vitor. Depende muito, depende do cara, pegar um... Tava olhando um outro vídeo do Ray Sef, cara, ele era muito sinistro, né, bicho? É kickboxing bravo, né? Cara, e de boxe, e bom de mão, pá, pá, pá. Mas assim, esses caras que... Eu não vou nem falar kickboxing. Vamos falar os caras do taekwondo, do karate, que joga muito na longa. Vamos falar assim. Ele é karate, o Michael Page? Se você for na Holanda, os caras da Holanda, ele joga muito... Hein? Ele é karateka, o Michael Page? Ele vem do karate, pô. Boa. Taekwondo, alguma coisa assim. Sim. Não tenho certeza, mas ele vem dessas lutas assim. Tá. De kimono, que são mais soltos. Sim. Então assim, aí tem que buracar o cara. Só que em buraca, mas em buraca com... Tem que encurtar, né, meu irmão? Encurta, mas encurta, sim. Se liga o ventilador de longe, vai tomar. Vai tomar. E outra, todo mundo na academia dele tem o mesmo estilo, cara. Os moleque lá... Tem um moleque, pô, agora que eu treinei com ele lá, que tá no Bela Tocha, vai pegar o cinturão. Vai, deve pro cinturão. Moleque fica assim, luta aqui, ó. Fica assim, ó. Tal. Tu não vê a mão. Não vê, né, bro? É um estilo que os caras tem que... Tal. E é muito rápido, né, meu irmão? É muito rápido. Eu tomei tanta porrada que eu fui em Londres. Eu apanhei uma semana inteira. Apanhei a semana toda. Aí, pô, os caras foram... Tem gente boa comigo lá, hein? Lá em Londres agora. É? Porque eu tava doente, pô. Eu peguei... Eu peguei... Não sei se é Covid, porque eu não gosto de fazer teste, não. Fico sem saber. Porra! Não, sacanagem, passa pro outro. Sacanagem, que era egoísta. Não sou egoísta, não. Até porque o Covid virou gripe agora, né? Matando a gente, matava. Mata mais não. Aí, meu irmão, eu não sei, tava doente. Fiquei muito na merda. Fiquei duas, três semanas doente, bicho. Com a respiração ruim. Pô, tava muito na merda. Aí eu falei, pô, mas eu tô aqui em Londres, tomando cafezinho de 10 pounds, pô, gastando dinheiro. Tudo caro aqui em Londres. Londres é caro, pá, caralho. Inglaterra, né? Inglaterra é tudo muito caro. Gastando maior grana pra estar aqui, bicho. Falei, ah, vou visitar a academia. Fui visitar a academia do... Eu já conheci o Paul. Eu treino com o Paul na Alemanha, o treinador do PEI. Do PEI. Aí eu falei, cara, eu queria muito treinar com você, mas eu tô doente, bicho. Eu não consigo... Tô treino o tempo todo. Não consigo respirar. Os caras falam, gente boa comigo. Sabe por quê? Os caras me botavam no sparring pra fazer três minutos e me tiravam pra eu descansar, velho. Aí rolava o sparring, recupera, pega o seu tempo, respira. Aí doía meu pulmão, que doente. Doía, daqui a pouco... Quando você acha que dá, você volta. Eu voltava. Fazer um sparring custava um treinão. Era três minutos que eu dava a minha vida. Os caras me trataram de uma forma que eu falei, cara, isso aqui eu não acho lugar nenhum. Se eu for numa academia hoje, doente, os caras vão querer me cacetar. Pô, teve um dia que eu fui... Ele vai lembrar disso aí. Eu até gosto dele, gente boa. Eu falava em Porto Alegre. Lá lá pra academia do Sombra. Lembra o Rafael Sombra? Pô, fui pra academia dele. Nossa, eu apanhei pra caraca, meu irmão. Sério? Porra, apanhei um cachorro magro. É porque, tipo assim, eu tava no Natal, eu relaxei no Natal dessa vez. Sim. Falei, ah, não tinha luta nessa época. Tava ruim de luta também, né? Não dava aparecendo em nada. Por isso tem que agarrar as oportunidades. Tem o que é bom, tem o que é ruim, né? Só tem uma vida, né? Isso aí. Tem que agarrar, né? Tem que olhar pra trás e falar assim, o ponte não tinha. Agora eu vou ficar me valorizando? Ah, não vou pegar. Tem que se abrir, pô. Não quero... Ah, lá ele. Não quero voltar de onde eu vim, né? Então, assim, nessa época eu tava sem luta. Aí, Natal, meu irmão, comendo besteira. Fiquei viajando. Ano novo, fiquei viajando. Fiquei uns 20 dias, cara, comendo merda sem dormir direito. Tava fazendo tour no Brasil com a minha esposa. Viajando tudo, cara. Certo. E comendo besteira sem dormir. Aí, parei em Porto Alegre na virada do ano. Aí, parei e vi uma academia assim, eu inocente, eu sou muito bom assim, cara. Eu sou muito bom assim. Parei, posso dar um treininho com vocês? Pô, a academia tá fechada, mas eu posso chamar uns caras pra te ajudar. Meu irmão, botaram no meu toba. Botaram no meu toba. Meteram a porrada. Porra, cara, qual o nome do moleque? Ele tá no UFC agora, pô. É um moreno, é um lado de Porto Alegre, cara. Eu vou te falar o nome dele. Tem uns nocote bons também. Eu vou lembrar daqui a pouco. Meu irmão, eu fiz até o primeiro rodbom, mas depois... Sabe que os caras me deixaram no meio? Tipo assim, eu era visita? Ah, foi apanhando? Não, não foi apanhar, não foi apanhar assim. Fica no meio, vem um frio, não. Com a pecazinha, não. Foi assim. Não me deixaram descansar. Eu fiquei todo mundo. Entendi. Maluco, vou te falar alguma coisa. Pode ter a técnica que for, mas se acabar o gás... Acabou a valentia. A minha mulher falou assim, amor, é porque é muito difícil os caras me darem queda, me derrubar. Eu defendo o cara muito bem. Muito amanhã na grade, defendo a queda. Eu nunca vi fazer isso com vocês, ficar te derrubando o tempo todo. Eu tomei muita queda, bicho. O moleque lutava de meia, meia, setenta. Acabou o gás, morri. Sem dormir direito, sem comer direito, meu irmão, duas semanas, apanhei pra caraca. Me tomava a mão, tomava a queda, tomava a mão, tomava a queda. Meu irmão, parece que eu não sabia lutar, pô. Me explica isso. Ah, explico, você mesmo falou, chutou balde no Natal, comeu pra caralho, não dormia bem, passeava. Apanhei muito, aí eu fico com a má impressão. Fico com a má impressão, mas não estou nem aí também. Fica não, fica não. Não estou nem aí, e o cara vê meu resultado, né? É. Cara, o que você acha das... Não vai nem adiantar falar do Borrachinha e do Whittaker, porque eles vão lutar amanhã, a gente está gravando hoje, vai ao ar semana que vem, já vai ter passado. Mas o que você acha dos brasileiros no UFC pra esse ano, cara? As chances são boas, não são? Você acha que a gente vai acabar o ano com mais cinturão, com menos cinturões? Como é que você está vendo isso, cara? Então, cara, estou bem confiante agora. A gente tem o Charles, a gente está de volta. Estava falando do Charles. Pô, o Charles é um cara que eu torço muito por ele. Mas eu torço por todos os brasileiros, né? Mas o Charles pela história, né, cara? Pela história de vida, de superação. Um cara brabo que vem de baixo, história dura. Pô, eu até esqueci, você foi falando do Charles ali, você foi falando as coisas que ele fez contra quem ele já lutou, cara, é muita história, né? É muita história. Superação. Só pra galera entender, quando o Peregrino chegou, a gente estava gravando o material do novo quadro que conta as histórias dos lutadores que vieram do Brasil ao UFC. Esse é um dos quadros novos que a gente vai montar. O Peregrino viu a gente gravando. Por isso que ele está falando. Pô, você foi contando as histórias de Charles. Pô, muito maneiro. Então, pô, o Charles, acho que o Boatã agora também, né? Sim. Está vindo muito forte, né, cara? Muito. Ele pegou o Sinturna 93? Sim. Pegou... Tu sabe que eu não assisto, né? Não. Tu sabe que eu não assisto... É, o UFC não assiste TV direito, né? Não assiste luta? Não assiste nada, bicho. Por quê? Não tem tempo, pô. Minha vida é uma correria danada. Não assiste nada. Você vai falar o nome dos caras, daí eu vou ficar assim... Eu sei o nome de todo mundo. Cara, o Borralho... Sim. Eu fiquei uma semana com o Borralho lá em Fortaleza, Borralho. Nunca assiste um lutor na minha vida. Ele, pô, está falando sério? Eu falei, não assisti, pô. Não assisti até hoje. Não tive tempo de assistir, pô. Você conhece o... Conheço, pô. Até hoje eu não sei. Eu sei que ele tem um jeito ortodoxo. Sim. Ele luta muito bem. Luta bem. Sigo no Instagram, mas eu não assisti uma luta dele inteira. Vi os momentos assim no Instagram dele. Porque eu não tenho tempo, bicho. A vida é uma... É um cara bom, hein? O Caio Borralho. Então, o Caio Borralho é um cara bom. É um cara que dá pra... Ele pode crescer na categoria, bicho. Eu não tenho a menor dúvida. Porque ele tem um jiu-jitsu bom. Tem um striking bom. Tem um striking bom. Tem um striking bom. Tem um gás bom. Se vende bem. Se vende bem. Fala inglês. Se expressa bem. Não, o moleque é bom pra caralho. Tem um jogo diferente. Pacote completo. Porque ele entra e sai, mexe a cabeça, faz finta. Esse jogo confunde os caras. Sim. Ele pode fazer barulho nessa divisão de 8x4. Eu concordo. Só não entendi por que ele não é top... Ele é top 15 agora. Top 15. É porque foram dando caras desranqueados pra ele. Agora, sabe por que eu sei disso? Russos, bravos, cegano. Sabe por que eu não sei? Porque eu lutei com o Dricos Duplécio. Aí, no dia, eu quis assistir a luta do Dricos, né? Pra ver. Ah, você já lutou com ele? Já lutei no KSW. É mesmo? E eu perdi no terceiro round pra ele. Que maneiro. Quer dizer, não é derrota. Tava ganhando, tava ganhando a luta. Tava boa a luta. Depois tu assiste lá. Aí eu falei, ah, quero ver a luta do Dricos, né, pô? Aí fui assistir. Aí eu vi lá Dricos, aí vi os tops. Falei, porra, ele não é top 10? Achei estranho, né? Por que isso? Porque os caras que ele lutou... Cara, porque os caras que ele lutou não alçavam ele ao top 10. Entendi. Mas eu não sei se isso é ruim, cara. Porque ele tá pegando bagagem. Tá pegando bagagem. Cinco vitórias, né, NFC? Exato. Acho que é mais, cara. Um cara que tá numa crescente, quanto mais bagagem pega, melhor. Entende? Eu já vi caras como, por exemplo, o Bo Nicol, pedir para que não dêem a ele nenhum ranqueado por enquanto. Pra ele pegar experiência. Porque ele quer pegar experiência. Não sei se isso é ruim, cara. Claro que para o cara que tá lá e que conhece o próprio potencial, a vontade de fazer é muito grande. Mas para quem ainda não chegou ao seu ápice, eu acho que ele tá num caminho maravilhoso. Um caminho maravilhoso, cara. Entendeu? Maravilhoso. O que mais? Vai falando os nomes que eu vou lembrando aqui. Pô, é nome pra caralho. O que tu gosta? Eu gosto de todos os brasileiros que lutam lá. Gosto do Islam Makashev, gosto do Volcanovs. Ah, é parâmetro. Pô, eu gosto muito do Makashev. Porra, como não gostar? Volcanovs, que é um fenômeno. Sim. Pra mim, aquele baixinho, é a parada mais bizarra que já pisou lá nos últimos tempos. Cara daquele tamanho, fazer o estrago que ele faz e fazer duro com o cara da categoria de cima, como ele fez na primeira luta com o Islam. É foda. O Leon Edwards também é um cara bom. É, é bom também. O Camaro, o Gilbert Burns. O Camaro também. É muita gente. Durinho, eu gosto do Durinho, a atitude dele. Ele tem atitude, né, cara? Brabo. Ele é brabo, cai pra dentro. Não corre da luta. Aceita a luta, vai pra dentro. Entendeu? Ele tem um espírito competidor. Acho que é brabo até demais. Ele tem um espírito competidor. Eu gosto disso. Na última luta, na minha opinião, se lesionou pela quantidade de treinos que vinham fazendo em recorrência. Aí o corpo sente, aquilo que a gente falou. O ombro do cara sentiu e não conseguiu performar. Tem o Tom Aspinall, que nos pesados também é um pesadelo. É o cara da Inglaterra. É, porra. Não é isso? Pesadelo, ele sinistro também. Na minha opinião, será o próximo, já é o interino dos pesos pesados. E se pegasse o John Jones, eu acho que venceria. Pô, eu gosto muito do John Jones, cara. Mas já passou do ápice, né? É, já passou. Já passou. E o cara lá está numa crescente. Grande, rápido, ágil, bom de jiu-jitsu. O que você acha? Eu acho que ele vence. O John Jones continua invicto. Já perdeu uma luta, não foi na carreira dele? Não, nunca perdeu. Perdeu por uma questão protocolar. Foi desclassificado. Não porque foi derrotado, de fato. Mas, insisto que o Tom Aspinall venceria. Pela conjuntura atual da parada, o cara está... O cara é grande, viu? O cara está na inatividade há quanto tempo, cara, o John Jones? Cara, muito tempo. Muito tempo, bicho. Nesse meio tempo, fez uma luta de, sei lá, 10 segundos contra o... Contra o striker que ele usou grappling e pegou. Foi contra o... O francês. O francês. Eu assisti a essa luta. Entendeu? Entende que, às vezes, é ruim para a gente admitir que existe a passagem de bastão, mas ela existe. Aham, existe, cara. Você diria que o Ryan Hall venceria Anderson Silva? Não. Nem fudendo. Mas o tempo passou. Aí ele foi lá e ganhou. Você acha que o Tom Aspinall hoje não vence o John Jones? Eu acho que vence pra caralho. Quase peguei uma luta no UFC uma vez, conturei a Hall. Isso foi 2015, 2016. É a época do Tuf? Depois do Tuf. Tava quente. O Tuf tava quente ali e tal. Eu e o Borrachinho, a gente tava... Ele tinha saído do meu Tuf. Tô lembrando aqui. Aí eu não tinha contrato com o Alex Dave, mas eu tava em contato com ele. O Ben Ken, na época, era meu treinador. Sim. Aí o velho tinha mandado uma mensagem pra ele. Ó, deixa o moleque na agulha. Aí ele tava na agulha. Aí ele, ó... Pra eu pintar a luta, eu tô jogando, filho. Filhote, caiu uma luta, eu tô jogando, mas você é o primeiro a entrar. Tá na minha lista aqui, é o primeiro da lista, Alex Dave. Aí, porra, meu irmão... Aí eu cheguei, fiquei naquela expectativa, ele me ligou, cara. 2015. Caiu uma luta agora, acho que o Anderson Silva, que não teve uma luta quando tu ia roquecer no Brasil? Não ia ser no Brasil. Curitiba, não. Ia, porra. Ia assim, Curitiba... Verdade, mano. Aí me ligou. Verdade. Quer pegar a luta, filhote? Quer pegar a luta? Aí eu falei... Acho que eu vou falar aqui, não, olha a minha cara. Aí eu falei, porra... Falei, vou amarradão. Mas nem dormi essa noite, viz. Certo. Eu fiquei animado pra pegar. Fiquei animado pra pegar. Aí ele, ó... Cara, notícia boa, os caras gostaram do seu perfil. Garoto novo, vinte e poucos anos, cartel limpo, bom, mas tem três caras aí. Você, Borrachinha e Blindado. Eram os três. Vamos ver quem que eles vão pegar. Tem esses três. Mas Blindado não entrou nessa época. Não, era só do Tufe. Ele perdeu na luz de entrada do Tufe. Ele nem entrou na casa. Perdeu pro Vitor Miranda. Aí o Borrachinha perdeu nas quartas de finais, como eu perdi. Ou seja, ficamos ali, né? Todo mundo... Caralho, então Blindado já tava na corrida antes mesmo de ir pra Rússia. Tava, tava. Já tava na correria. Tava sim, pô. Caralho, o Blindado tentou entrar na casa do Tufe. Tentou e perdeu pro Vitor Miranda. Fez um lutão lá, perdeu e tal. Não era a hora de entrar, olha isso. Não era o momento. Deus tem o tempo certo pra tudo, meu irmão. E agora vai lutar com o Eduardo. Agora vai lutar, cara. A vida é assim, cara. Sensacional. Sensacional. É isso aí. Durinho também, no primeiro Tufe que ele participou, ele queria ter entrado. Acho que foi o meu. Foi o meu. Ele era auxiliar do Vitor, né? Foi o Tufe 3. Não, foi o Tufe 2 do Vitor. Não conseguiu entrar. E ficou triste a época. Não era o momento. Não era o momento certo, cara. E tem cara também que entrou que a carreira também caiu. Sim, sumiu. Sumiu, ninguém conhece o cara. Uma porrada de gente. E tinha aquele Patolino, né? Patolino. É, Patolino também. Tinha o Patolino. O Lioto que ganhou do Borrachinha. Não era um Lioto o apelido do rapaz? O Lioto, é o Lioto também. Lioto também, não sei onde ele tá lutando. Teve aquele... Foi finalista do Tufe, o Lioto. Pepey. Pepey. Teve o 4, que foi o Glauco. O Glauco, não sei o nome dele. Rony Jason. Rony Jason. Gláculo, Gláculo, Gláculo. Achei que faria barulho, inclusive. Você pronuncia o nome dele. Pepey, Rony Jason. Achei que esses moleques iam ter uma vida longa. Então, não entendi. Mas é aquele negócio, né? Time. Time, né, cara? Também tem que ter um molejo na carreira. Não pode dar mole. Deixa o tempo passar, perder a oportunidade. É. Cara, eu não entendo bem isso, porque esse é o tipo de coisa que... Cada um é cada um, né? Não, não, não. Você tem que estar na frigideira pra saber como ela ferve. E eu nunca tive. Porque esse papo de porra, você não pode deixar a oportunidade passar. Ele é real. Mas dependendo de quem jogarem na tua cara, se tu for matando tudo no peito num momento errado... Não, não. Se você é espancado, não vai entender. Não é uma oportunidade de luta, não. Não tô falando isso, não. É uma oportunidade de cuidar da imagem, de se promover, de não pegar o dinheiro e gastar na putaria, de não ir pra festa, de não ostentar, de ter uma vida mais simples, de fazer um investimento. Pensa comigo. Quantas lutas tem Vitor Belfort? Ó, 40. Visionário. Vitor é visionário. Irmão, o cara fez uma quantidade de lutas que deixou ele sadio. Ele não tá todo descaralhado. Não. Tá até hoje em voga. Estamos falando dele aqui. Lutou boxe. Sim. Pôr de coroa. Vitor nunca teve abaixo dos top 15 na carreira dele inteira. Irado. Mais de 20 anos de luta. Sangue bom. Cuidou da porra da carreira, né? Cuidou. Mas é um cara inteligente, né, cara? É um cara visionário. Demian Maia não luta há quanto tempo no UFC? Já tem tempo. Até hoje o Demian é chamado no mundo inteiro. Tá viajando agora pra seminário, inclusive. Então, ele tá usando a imagem dele pra dar seminário, pra fazer as coisas. Pra tudo. Mas se você falar um desses nomes que você usou, se você olhar, analisar... Não, esses caras são referência, que eu digo, pra galera. Sim. Tá lá na bancada do Fight Pass. Irado, cara. Sendo visto todo o evento. Rol da Fama, alguns? Não sei, não. Ele não é Rol da Fama. Quem não é Rol da Fama? Demian. A gente tá falando do Demian? Não, ele falou do Vitor. Vitor é Rol da Fama. Vitor não. Não é? Ainda não. Caramba, merece, né? É, merece. Merece. José Aldo. Pô, meu irmão, tem vários caras aí que se você olhar, sem falar inglês, o José Aldo virou o monstro que virou. Imagina se falar assim. Como é que pode, né, cara? Nocaute-ame, irmão. Pedro Rizzo falou a parada mais certa. E com um jogo tão lógico, o jogo do José Aldo. Caralho. É, grusa, chuta. O cara encosta a perna em você, você voa na casa do seu vizinho. Não, tudo bem, mas é... Tudo que eu falo. Não tente ser José Aldo. Não tente ser José Aldo. Gancho e chuta. É muito simples o jogo dele. Mas ele funciona demais pra ele. É o simples. Mas... É muito bom, cara. É muito forte. É o simples, mas não é simplório. Porque não é um chute como o meu. Não. Não é um chute como o da maioria. Aqui, né, subindo. Eu não sei se é subindo, se é descendo ou se é cruzado, irmão. Eu sei que quando pegava... Ele é José Aldo. O cara saía do chão. Saía do chão. Que porra é essa? Cara, que bica, né? Ele joga futebol, né? Que bica. José Aldo gosta de futebol, né? Porra, meu irmão. Deve ter muita força naquela perna, né, cara? Isso. E vou te falar, não era o chute da panturrilha de hoje, não, meu irmão. Era na coxa. Era na coxa e de cima pra baixo. E vagabundo saía do chão, chorava os caralhos. Você falava, porra. Como é que pode, né, cara? Entendeu? Porque tem hora que a missão ele lutava, você fala, é um cara previsível. Mas, pô, vai lutar contra ele. Vai se fuder, meu. Vai se fuder, meu. Cruza, ganha que ele dá no corpo e chuta a perna. Bixão era muito duro, né, cara? Muito duro. Muito duro. Muito duro. Brabo. Veio do jiu-jitsu, virou striker e... Ele se aposentou, se aposentou, continuou lutando com o UFC. Ele saiu fora. Saiu fora do UFC. Sim. Virou rodo a fama, inclusive. Irado. E anda fazendo uns boxes aí. Ah, é um cara que se organizou financeiramente. Esquece. Sabe o que vai fazer após a carreira? Esquece. O cara tem que ter um planejamento, pô. Tá tranquilão. Tá tranquilão, isso aí. Fazendo o portãozinho de madeira e os caralho que postou esses dias aí, né? Tem que ser, pô. Eu acho muito legal esses caras que conseguiram administrar a carreira e que não precisam mais do soco pra se manterem ativos, entendeu? Porque a aposentadoria no MMA pode ser bizarra. Eu penso nisso o tempo todo. Toda decisão que eu tomo... E agir, brother. O tempo todo eu penso nisso. O que eu vou fazer se eu parar de lutar hoje? Ah, você já tá fazendo, montando sua equipe, sua academia? Não, então. Tem minha equipe, tem minha academia, tem meu agenciamento. Entendeu? Meu negócio já anda sozinho. Exato, pô. Tenho várias fontes de renda. Você não tá de bobeira, bicho? Eu tô de bobeira. Se eu parar de lutar hoje, eu... Vive. Eu vivo, pô. É isso. Eu vivo. Esse é o ponto. Esse é o principal ponto. Tem minhas mães, tem minhas coisas. Isso aí. Não vivo... Eu tenho uma vida... Eu vivo... Simples. Simples. Eu tenho um padrão de vida abaixo. Isso. Entendeu? Ano de Uber. Você sempre anda... Vem cá, eu tô, pô. Ano de Uber. Vai lá pra cá de Uber. Você andar abaixo da sua possibilidade não é um mau negócio. Não, não é, pô. Não é. Sabe aquela parada do cara que anda bem e é legal? Bem que eu digo é... O cara que anda com o pé lá embaixo, ele tem o máximo que a renda dele pode oferecer. Sim. Se essa renda sumir, acabou tudo. Acabou tudo, meu irmão. Tem noção? Tem cara que ganha um milhão hoje. Amanhã ele tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro. Tem cara que ganha um milhão hoje e já compra um apartamento de frente à praia. Sabe nem como vai manter. E amanhã ele não tem... Eu compro uma casa, não tenho dinheiro pra... Pro condomínio. Pro jardim do condomínio, o dinheiro vai embora. É isso, é isso. É isso que eu tô falando. Porra, que isso? Não consigo... Conheço vários, hein? Conheço vários. Ganharam dinheiro na luta pra caramba. O brasileiro faz isso. Não precisa ser só na luta. E o cara, quando vende de baixo... Tem uns, né? Tem uns, né? Cara, que vem na comunidade. Às vezes o cara chega e já quer comprar um carrão. Não faz isso não, cara. Propaganda, brother. Propaganda. Propaganda. Propaganda atinge a todos nós. Se você souber administrar, você vai viver bem. Se você não souber, você vai ser escravo da propaganda. E vai passar a fazer propaganda. Aí fodeu, irmão. Andar com o pé lá embaixo, em termos de economia, quando acaba a gasolina, eu já vi nego desesperar. Vender casa e o caralho. Vender tudo barato. Sai vendendo tudo barato. Sai vendendo a casa barato. Sai vendendo carro barato. Tudo. Porque o cara não se organizou. Eu tive amigo que, quando saiu do banco, vendeu o lar onde morava. Falei, caralho, que merda. Quando saiu do? Do banco. Ah, pô. Porque andava com o pé embaixo. Você fala, caralho, irmão, não se programou? Achei que nunca ia acabar. Caralho. A finitude é a única certeza que a gente tem. A gente ganhou o Big Brother, ganhou o dinheiro do Big Brother, comprou uma casa frente à praia, depois ficou sem dinheiro pra manter, o dinheiro acabou. É, acontece. Essa porra aí mesmo. O que eu penso muito, como eu gosto da luta e tenho bom respeito por quem luta, eu acho que todo lutador deve procurar um manager que olha... Nosso dinheiro é sagrado, irmão. Não só. Nosso dinheiro é sagrado, pô. Qualquer dinheiro de trabalho honesto é sagrado. Não, não. É sagrado. O meu é sangrado. Ah, sangrado. É sangrado, pô. O meu é sangrado, pô. Porque tu toma um soco na cara, tu abre a cara, tu, pô. É muita emoção ali pra subir ali, pô, pra ganhar aquele dinheiro, pô. E também pode acabar amanhã. Tomou um soco, ficou abobado. Melão, mamão, babando na gola o dia inteiro, fodeu. Você viu o cara do boxe que num upper acabou com a carreira dele, tá ligado, nesse cara? Não vi, não vi. Uma luta limpa. Foi? É, dois caras da antiga, brother. Esqueci o nome do cara. Um upper, último golpe da luta. Puta que pariu, irmão. Cadeira de rodas, caralho. Será que esse cara tinha um plano B? O que ele vai fazer esse? Sei lá, meu. A gente não sabe, né, bicho? Foda. É, foda. Tem que ter, meu irmão. Tem que ter. Qual é o hiato da carreira de um lutador, o ápice dele? Dos 20, sei lá. O ápice, eu acho que até os 37 anos é o... O aproveitamento máximo, vamos botar assim. Até os 37, 37 anos. Isso aí. Valeu, acabou. Isso aí. Aí ele pode lutar até 40 anos. Mas aí já começa... Aí começa a perder uma, ganhar outra. Perder uma, ganhar outra. Aí com 42, começa a perder três seguidas. Não é assim, todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Se você for analisar o gráfico, na pesquisa, você vai ver assim. Cara, e isso se ele estiver no UFC? Porque se ele estiver fora de lá, o que acontece? Você perde três seguidas aos 37. Quando você vai renovar com alguém, ele já fala assim, peregrino, só tenho isso pra você. Aí você já fala... É exatamente isso. Claro que é, pô. Eu tenho amigos com 40 anos, que saíram do UFC, que foram... Foi top no UFC. É. Não consegue contrato com outro evento. O cara quer dar migalha. O cara vai dar migalha. Aí ele é acostumado a ganhar muito, ele fala, pô, não vou pegar isso aqui. Não vou pegar isso aqui. Eu até tento ajudar, tentar desenrolar aqui com um evento, com outro. Eu falo pro cara, o cara só quer pagar isso aqui. É foda. Aí eu não consigo negociar com os caras. É foda. É foda, cara. É foda demais. O cara é acostumado a ganhar muito dinheiro, mas assim, a idade é triste. A idade bateu... Não é... Desculpa, perdão. Você... Triste pra luta, né? Sim. É aquele negócio, né, cara? A galera não vai pegar mais pros eventos, só se for vendo o nome em cima de você. Não, então, irmão. Eu vou além disso. Não é só triste a idade, porque daqui a pouco não haverão eventos pra pegar. É isso. Só vai ter o UFC. Eu falo essa porra, nego pira comigo, eu falo, meu irmão... Tu gosta muito do UFC, você só fala no UFC, né, cara? Não, não é que eu goste. É uma realidade, cara. É realidade. A Copa do Mundo é o UFC. Não tem pra onde. Não tem pra onde. Cara, eu digo nem que a Copa do Mundo é a NFL, vamos dizer assim. Existem outras ligas de futebol americano. Fala o nome aí. Então, aconteceu... Quando eu tava no PFL, eu falava, eu sou do PFL, todo mundo. PFL, o que que é isso? Ah, você é do UFC. O UFC virou o nome do esporte, né? Virou o nome do esporte, cara. Porra. É só você olhar, ó. O último ano fiscal do UFC, fechado, ele bateu o recorde de faturamento. Faturamento. Ao contrário do PFL, que deu prejuízo por mais um ano. Ao contrário do One, que deu o maior prejuízo até então. Sim. De todos os demais prejuízos que ele vem dando. Não há negócio que se sustente assim, brother. O UFC deu prejuízo por inúmeros anos até chegar no reality show. Que eles pegaram o boom do reality, lembra? Surgimento do Big Brother. Eles pegaram o boom do reality que foi a virada pra apresentar o UFC ao mundo. Hoje eu não vejo uma outra mola propulsora pra mostrar o mundo que o mundo já conhece. O que move o MMA hoje é a quantidade de ídolos que você cria no seu evento. Como é que você vai criar um ídolo num evento secundário se todas as maiores atrações dos eventos secundários é aquele cara que o UFC já não quer mais? Faz sentido. Você entendeu? Aham. Vão existir, mas vão ser cada vez menores. E quem vai receber bem é quem bota nego pra dormir, igual você fez. Aham. Não vai ter espaço pra todo mundo? Isso aí é 20%. Entendeu? É 20%. Não vai ter espaço pra todo mundo. Você tá fazendo a sua correria. Você luta quantas vezes no ano, irmão? Luto muito. Puta que pariu. Parece um lutador de jiu-jitsu. É isso. Porra. E às vezes ganho com o cara, um cara top 5 vai voltar uma vez porra pra ganhar. Exato. Aí eu faço 5, 7 lutas pra ganhar um com o cara. Você vai conseguir fazer isso aos 37? Não, não dá mais. Você entendeu? Não dá mais. Eu só queria que a galera que faz luta pensasse nisso. É isso aí. Caralho, eu tenho que ter mais duas fontes de renda. Tem que ter. Seja lá como for. Porra, o que o Renato Moicano tá fazendo de... Não tô acompanhando. O que que é? Porra, meu irmão. O moleque aparece pra caralho. Pega o microfone do Joe Rogan. Bota pra fuder. Faz streaming lá do canal dele. Sério? É uma legião de fãs muito legal. Maneiro. Ele virou assunto no último UFC que ele participou na mídia fora da luta. Ele tá no UFC? Porra. Desculpa a ignorância, tá? Foi uma moica, eu não sei quem é. Renato. Renato. Caraca, eu sou muito retardado. Sou muito retardado. Os caras vão ficar comentando ali. Pô, o cara foi aí, não conheci ninguém. Não, faz o seu. Mas, enfim, o que eu quero te dizer é o seguinte. Tá preparando a cama pra quando não lutar mais. É isso aí, tem que ser, pô. Tem que ser, irmão. O negócio tem que andar, tem que ter. Porque se o negócio não der certo, aqui você tem outra. É. Ah, mas aqui tá pingando, né? Onde pinga nunca seca, né? Onde pinga nunca seca. Onde pinga nunca seca. Pingou aqui, tá pingando. Outra aqui. Eu sou assim também. Maneiro. Senão não dá, pô. Fica só esperando lutar aí quando não tiver luta. É. Eu fiquei pensando, em fevereiro, fica ruim de evento. Ah, você já tem luta? Ah, não. Não, já lutei, lutei antes. Quando apareceu a luta de janeiro, eu fiquei amarradão. Será que é o cara do carnaval? Sempre, geralmente, os eventos começam a se levar pra março, abrir. É verdade, é verdade. Aí eu falei, pô, aí vem Natal. Aí, ano novo. Aí, janeiro, fevereiro, março. Vou lutar em abril, maio, vai dar quase seis meses sem lutar. Tô fora. Aí, pintou a luta de janeiro, eu falei, cara, vou pegar. Mas se não tem, aí o que você faz? Se for seis meses sem lutar, não dá. Eu faço outras coisas. Ah, eu tenho a minha agência de atletas. A galera tá sempre lutando. Eu tenho a minha academia. Eu tenho o meu evento de luta, que é o Falco MMA. É mesmo? É, tem o evento Falco MMA, tem quatro edições. Eu já fazia o PFA, que era Pelegrino Fight Academy, que era o evento menor, que eu tinha na minha antiga academia no Vogue. Aí, depois eu tirei, eu montei um novo evento, que é o Falco MMA, que tá rodando aí. Tive agora o Diego Nunes fazendo a luta principal do evento. O próximo evento vai ser o KLB, que eu tô no UFC. Então, assim, tô... Fiz a parceria com o Brave agora, fiz o Roller do Brave no meu evento. Ah, pode ser. Quem ganhava no evento, as últimas duas vezes, assinaria um contrato com o Brave. Enfim, tô com esse evento agora. Maneiro. Tô com o agenciamento, tô com a academia. Irado. Tô com as minhas aplicações. Isso aí, virado. Então, assim, tô na correria, né, bicho? Não paro, né? Isso aí. Vem cá, tu conheceu o Diego Braga lá? Porra, conheci, cara. Gente finíssima, né? Porra, gente boa demais, cara. Gente boa demais. Ele veio aqui no programa. Ele foi um dos primeiros, ele veio no ConnectCast. Cara do bem, porra. Porra, 100%. Entrevistei o cara uma vez, o cara virou amigo. Trocava ideia, mandava mensagem. Cara, gente boa, cara do bem, bicho. Do bem. Tranquilão, meu pai. Paz e amor, de boa. Filho dele, nossa. O Gabriel, né? Fiquei mal, cara, quando eu soube. Todo mundo que eu conheci, eu fui mal. Todo mundo ficou mal, né? Cara, é bom, gente boa. É que a gente vê a dor do filho, né? A gente tá pensando, caraca, como é que aquele moleque vai suportar essa dor? Porque a gente só sabe o amor dos dois, de um pai por um filho, quando a gente é... Você tá louco. Nossa, demais, irmão. Pô, ver o cara ali, ele era muito apegado com... Eu vi as cenas. Com o filho, cara. Ele chamando o pai, beijando o pai lá na entrevista pro final da PFL. Triste demais, né, cara? Porra, fiquei mal, cara. Eu não sei como esse menino vai lutar, né, cara? Consegue ter... Vai, porque ele sabe que o pai dele ia falar, vai, filho, vai. O Diego era casca grossa. Ia falar, vai, que vai dar certo. Vamos lá, vamos pra dentro. O cara era de guerra também. Rio de Janeiro é foda, né, meu irmão? Mas, porra, a violência tá... Porra, tá punk, meu irmão. Tá punk. Tá punk, cara. Tá muito difícil viver aqui, viu? Eu sei. Tá muito difícil viver aqui. Nego, tá todo mundo andando pra fora, viajando, mas, porra... É, porque eu gosto muito daqui. Não, já tinha... É. Já tinha vazado mais seu pai pra uma situação de, sei lá, de assalto, de sequestro. Pra você não é ruim. Pra você não é ruim vazar. Você trabalha lá fora, praticamente? É, porra. Não, pra mim não é ruim. Eu até tenho visto, tenho P1. Se eu P1, posso morar fora se eu quiser. Que maneiro. Mas eu gosto daqui do Rio de Janeiro, enfim. É, Rio de Janeiro é uma relação confusa, né? A gente gosta pra caralho. Então, eu... Cidade é maravilhosa, mas... Você tropeça, você toma um tiro, você fala, caralho. Eu acho que eu só mudaria, mudaria, que Deus não me permitiu bater na madeira, se te acontecesse alguma coisa assim, tipo, tomar um susto e falar, cara, não quero mais ficar nesse lugar. Mas você toma um susto, você fica bolado, né? Você pensa no teu filho, pensa na tua família, na segurança. Mas, por enquanto, cara, por enquanto vai continuar assim, na condicionada de 1, hein? Mas é difícil, cara. A gente fala que o Rio de Janeiro só é bonito de do alto, né? Lá do Cristo Redentor, né? Você vê aquele parada, aquela cidade maravilhosa, mas quando você desce pra Copacabana por ali, que você vai andar ali, você vê como é a realidade, você fala, pô, não é tão bonito como a gente acha que é. Mas, assim, pra mim, cara, pra mim é bom aqui, sabe? Pra fazer meus negócios, minhas coisas. Sim, sim. Sabe, tô tentando produzir aqui, tô tentando trabalhar aqui, ficar produtivo, ficar ocupado. E rezando todo dia pra não acontecer nada. É, cara, papai do céu, sempre no controle de tudo, né, cara? Mas, pô, eu me preocupo muito com a criação do meu filho também. Claro, pô. O bichinho essa semana começou no colégio bom, cara. É mesmo? Pô, mas tu colheia o bichinho, colégio bom. Quantos anos ele tem? Tá quatro anos, quatro e meio. Ah, então ele tá no Jardim 2. Tá, tá, já começou agora. Legal. Então, assim, pô, fiz questão de colocar no colégio bom, sabe? É, dependendo da data que ele faz aniversário, é Jardim 1 mesmo. A gente tem uma boa educação, sabe? É Jardim 1 ou Jardim 2 que ele tá? Ia, nem sei. É a mãe que sabe dessas coisas. Porra, pereira. Eu nunca fui bom no negócio de colégio. Mas é a primeira vez que ele entra? Primeira vez. Deve ser o Jardim 1. Deve ser não. É, Jardim 1, pô. É porque mudou o MEC em 2019. Ele seria Jardim 1 com três anos, acredito eu. Enfim, teve uma mudança lá. Então, assim, eu tô muito cuidado com isso, sabe, cara? Criação do bichinho. Vai nas apresentações do moleque. Já fui na primeira. Cheguei, meia hora atrasado, mas fui. Mas foi. Mas fui, cheguei lá, minha presença tava lá. Irado. Cheguei lá, pô. Irmão. Fui lá acompanhar, né? Porque é presença, tem que estar perto. Porra, meu. Tem que estar mais presente, né, cara? Tem que ser presente. Tem que ir na porra toda, né? Tem que ir, tem que estar presente. Para pra pensar. É porque você é lutador. Pensa quantas vezes um ser humano não lutador, que não participa de shows, sobe num palco na vida. Pouquíssimas. É, isso aí. Pouquíssimas. Se você não trabalhar com show, entretenimento ou liderança, pode ser que você nunca mais suba no palco. Que sua memória de palco, onde você foi o centro das atenções, seja a infância. Eu sempre falo com a minha esposa, né? A gente sempre fala muito... A gente cuida muito das memórias afetivas dele, sabe? O que a gente está criando para ele? A presença do pai, do jiu-jitsu. Eu não tenho ido com a academia, mas eu gosto de ir no jiu-jitsu dele e assistir. Ele vai lembrar disso. Claro que vai. Porque eu estava vendo ele treinar. É. Sabe que eu acompanhava ele. Claro que vai. E quando a infância a criança está no palco, meu irmão, ele vai ver mil pessoas e ele vai querer achar uma ali. É isso aí. Você, brother. É menino, né? É menino, pô. Se amarra e luta. Se amarra e luta. É amarradão. Pode ser. Cheguei agora, pô, ele... Papai, vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar na cama, quer lutar, quer brigar, quer lutar. Camou de novo, papai. Camou de novo, papai. Mas é muito maneiro, cara. Tem que acompanhar, cara. Acompanhar e ter um tempo de qualidade só para ele. 100%. Eu estou falando coisa para você que eu tenho que viver, tenho que fazer até mais, né? Como assim? Tem que estar mais presente, porque eu estou nessa correria da academia lutando direto. É, mas você está correndo atrás para ele também, pô. Mas eu tenho que parar, meu irmão, deixar essa merda de telefone do lado. É. Não é isso? Parar, meu irmão. Parar. Porque ele está falando comigo, eu estou aqui. É, meu filho, papai te chama também, eu sou o quê? Tá bom, meu filho? Porra, tem que parar, irmão. Tem hora que tem que fazer assim, ó. Larga essa merda aqui, joga pro lado. Pô, você está aqui há duas horas conversando comigo e não tem telefone. É, senta e tem um tempo de qualidade com o moleque. Conversa com ele. 100%. Filho, papai está aqui, fala. Conversa. O moleque conversa. Conversa igual gente grande. Claro, tira a mão, irmão. Troca a mão ideia. Basta a merda de telefone, tem que largar. Isso é um pouco e fala assim, porra. É foda, bro. Qualquer dia eu vou fazer o stand-up do telefone. Filho, já vai, papai está indo. Aqui, ó. Caralho, e ó, daqui a pouco, ele tem quatro, daqui a pouco ele vai começar a falar. Não, papai não fala comigo direito. Papai não fala comigo, papai fica no telefone. Papai trabalha muito, né, mamãe? Ele fala. Papai trabalha muito, né, mamãe? Ele já, já, já. Ele fala. Papai trabalha muito, né, mamãe? Papai trabalha muito. É foda. Tem que largar essa porra. Ele fala, tem que largar, tem que ter um tempo de qualidade com ele, cara. Sim, sim. Só que aí eu levo, eu gosto quando ele fica comigo o dia inteiro. Aí ele vai na academia, fica no tatame, brinca. Tirado. Tem essa... Ele sabe o nome de todo mundo, a academia chega. Tio Jorginho, tio Vito, tio Alec. Eles sabem de todos os meus atletas da academia, dos lutadores. Mano, mano. Todo mundo se amarra nele, tá envolvido sempre com luta, com as coisas. Meu irmão, esses dias eu fui na praia com o Gesias. Sabe quem é o Gesias? Sim, com o Alvacante. Caralho, o filho dele tem, sei lá, acho que quatro anos também. Moleque é o curisco, irmão. Moleque pula de pedra, cai de cabeça na areia, rola, levanta, vai. Tem que criar sim, porra. Porra, eu achei que meu filho era brabo. Falei, rapaz, o moleque é o mais brabo, porque o moleque... Disposição. Disposição. Porra. Praia batendo, a gente procurou... Mas tem que ser, mas tem que ser, raiz. Raiz. Tem que ser raiz. Praia tava gigante, procuramos um canto na pedra, pra onda bater na pedra. Aham. E só vim resvalar a água ali pra eles brincarem. Os moleques botaram a cara. Falei, é isso aí, meu irmão. Tem que ser, porra. Tem que ser, brother. Pena areia. Pena areia, tem que ser. Eu falo isso também, pô. Sol na cabeça. Sol na cabeça. Sem celular. Foi numa quarta-feira. Ele tava de passeio aí. Falei, pô, chega aí na praia. Não tá, vai ficar esperto. Tau, toma, vai ficar esperto. Tô brincando, tô brincando. Aí apanhei muito, velho. Tu também apanhou ou não, né? Nossa, tu apanhou. Ah, tu é Nutella e tal. Se apanhou também, tomou muito. Pô, apanhei muito. Mas não é maneiro, não. Não é maneiro, não. A gente não bate no bichinho também, não. Não é muito bonzinho, né? Tadinho do bichinho. Meu amor, meu filho é um amor de pessoa, cara. Tu vê, é bonzinho demais. Não é, cara, é que hoje já se sabe maneiras de criar melhor. É, hoje em dia você abaixa a altura. É, filho, olha só. Papai tá aqui, olha só. Papai fala baixo. Se você gritar, ele aprende a gritar também. Sabe isso? Perfeito. Você grita? Criança que grita muito é porque o pai, a mãe grita muito. Briga muito em casa. Assim, eu controlo muito isso, cara. A forma que a gente fala com ele. Arthur, vem cá, filho. Eu já dei pomada no bumbum, mas não é maneiro, não. Não é maneiro, não. Na época que a gente foi criado assim, né, cara? Na porrada, tomando porrada. Apoiava de... Minha mãe veio se ela ficar bolada. Porque ela ficava bolada. Gaito, meu filho! Gaito! Ela batia de que? Ela batia de que? Ela batia de que? Batia no cipó. Tem um dia que ela... Mas também eu merecia, bicho. Que eu fazia muita merda, viu? Apoiava muito. Nossa, apanhava de cipó, de borracha. Caralho, de borracha, irmão. Ah, porra. Apoia de muita merda, bicho. Mas hoje em dia com meu filho é diferente, cara. Mas você nunca deixou de fazer uma merda porque levava uma porrada? Não, não mudava nada. É o que eu falo também. Minha mãe me prendia muito. O castigo era muito pior, bicho. Minha mãe me prendia muito. O que eu fazia? Queria ser pra rua. Porque ela me prendia tanto. É, foda. Criação é isso, pô. É verdade. Tu prende muito, ele fica solto. Aí vem o rebote. Se você deixa ele filho, você explica, deixa ele solto, ele não vai, não, pô. É. Não é isso? É isso. Então, assim, eu me preocupo muito com as memórias afetivas, sabe? Maneiro. Com a criação dele. Vai crescer no esporte. Vai crescer no esporte. Vai crescer no esporte que vai crescer um ser humano. E também aquele negócio, né? Ele só dá o que ele recebe, né? Então ele só recebe amor, só recebe palavras de incentivo. Isso aí. Queria ser uma criança segura. A gente elogia muito ele. Irado. Filho, você pode, você consegue, sabe? Tipo, filho, você é fera, filho. Você é muito bom. Ele é, mamãe. Você é muito bom, né, mamãe? Muito maneiro. Você tá criando o ser humano pro mundo, né, cara? Então a gente tá sempre ali controlando isso, sabe? Sim. Sempre incentivo. Vai, filho, você consegue, filho. Vai. Maneiro. Você é muito bom. Ah, você é fera, hein, cara? É, porque a gente... Claro, brother. A gente tem que ver, pô... Irmão, você tá fabricando a autoestima dele hoje. Tem que fazer. Porque eu não tive isso. É isso. Não é porque eu não tenho meus traumas de família, disso. Não, não. Nossa geração não dava valor a isso. É diferente, cara. É isso aí. Vou te falar. Eu não critico meu pai. Eu não critico minha mãe. Sabe por quê? Eles são de outra geração. É o melhor que eles podiam fazer, não é? É o melhor que eles fizeram, cara. Poxa, eles... Podia ter sido melhor, mas... Mas eles não tinham melhor do que isso pra dar. Eles davam... Hoje em dia a gente tem conhecimento. Hoje em dia tem estudo. Meu irmão... Hoje em dia tem... Porra, é diferente pra caramba. A informação que você tem aqui, seus pais não... A gente não tinha, pô. Aí eu vou criticar. Ah, meu pai não foi... Não, porra nenhuma. Ah, meu pai não sei o quê. Pô, meu pai foi uma correria do caralho. É o melhor que ele podia fazer. Meu irmão, ralava pra caramba. Cuidou de cinco filhos. Até aumentei quatro. Cuidou de quatro filhos. Então, assim, pô, tem que olhar o que ele fez de bom, pô. Eu vou olhar só o que meu pai não foi presente. Realmente, meu pai não foi nas minhas competições. Meu pai não foi nas coisas. Mas porque correria de trabalho, pô. Eu ficava me vitimizando. Meu pai não foi nas minhas competições. Meu pai nunca foi na minha academia. E aí, mim, mim, mim. Olha lá, ele, pô. Não, não é isso, não. Mas não foi porque ele trabalhava mais. O que ele pôde fazer, ele fez, pô. Trabalhou muito, meu irmão. Pô, toda a gente do Nordeste. Vim da Paraíba. Não sei se você sabe disso. Você veio da Paraíba, né? Eu vim da Paraíba de caminhão, bicho. Dentro do caminhão, pô. Pau de arara? Meu pai era caminhoneiro. Trabalhou anos aqui no Rio de Janeiro. Aí ele só ia pra casa a cada três meses, quatro meses. Meu pai não me viu quando eu era... Ele foi me vir, já, 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 já. Já depois do parto. Olha isso. Eu fui presente. Eu tava lá, eu vi o bebê sair. Tu acha que eu vou jogar meu pai por causa disso? Não vou, pô. Correria. Só que aí, meu irmão... Mas como é que você veio parar aqui? Ele trabalhou muito tempo no Rio. Aí, voltando, ele falou, cara, tem que levar minha família pro Rio. Aí nós fomos pro... Nós viemos aqui pro Rio de Janeiro, todo mundo. Aí veio meu pai, minha mãe e meus três irmãos. Todo mundo dentro do caminhão, pô. Aí cinco dias... Você nasceu aqui? Cinco dias de viagem da Paraíba pra cá, do caminhão. Porque tinha que parar, fazer uma mudança, né? Pra compensar a viagem. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que veio seu pai, sua mãe, seus três irmãos. Isso. E você? Não, dois, três... Todo mundo, todo mundo veio. Ah, porra. Entendi. Todo mundo veio. Então, todo mundo veio no caminhão, dentro do caminhão. E ele ia pegando o serviço no meio da viagem? Ih, no meio da viagem. Eram cinco dias. Aí, só que não podia ser certo as pessoas dentro do caminhão. Certo. Aí, quando vinha a polícia, vai, oito, abaixa! Aí eu abaixava. Caminhão. Pode levantar. Aí, polícia, não veio um monte de menino. A mudança da gente também estava atrás. Aí, veio todo mundo pro Rio de Janeiro. Aí, foi todo mundo morar em São Cristóvão. E como é que vocês arrumavam a mudança no meio do caminho? Aí, vai passar em Rio Grande do Norte. Aí, para o Rio Grande do Norte. Aí, a gente parava e dormia no posto de gasolina. Aí, botava a rede no posto de gasolina, embaixo do caminhão, pra dormir. Caralho, mano. Aí, tinha fogãozinho. Eu era molequinho, seis anos, seis, sete anos. E lembra? Lembro, claro que eu lembro. Da viagem e tudo. Aí, parava na Bahia. Bahia é grande. Um dia na Bahia, né? Fazer mudança, fazer as mudanças. Então, assim, aí, vim pro Rio de Janeiro. Você viu a ralação? Vim a ralação, pô. Vim de caminhão pra cá, pô. Vim pro caminhão, fui morar em São Cristóvão. Morava ali perto da feira das Paraíbas. Fiquei tanta merda naquele lugar. Meu Deus, me perdoe. É mesmo? É mesmo? Porra. Então, assim, fui criado ali, pô. Em São Cristóvão. Porra, maneiro. Então, assim, hoje eu sei, pô. Eu não vou ficar julgando meu pai e minha mãe. Não, irmão. Minha mãe não tinha conhecimento. Meu pai era correria danada. Tá blindadíssimo. Tá doido? Mas aí, eu faço diferente com meu filho. Isso aí. Sou presente do palavra de afirmação, palavra de segurança. Pra ele crescer um ser humano... É isso aí, pô. Pô, eu falo assim, eu falo. Meu filho não vai usar droga, meu irmão. Meu filho não vai se meter na parada... Meu filho não vai se meter na parada errada. Eu te falo com propriedade disso. Eu tenho certeza, cara, que não vai. Eu acredito. Eu acredito. Porque, pô, o pai dele é maneiro. O pai dele tá sempre ouvido com meus amigos que estão no meu... Estão no meu... Ali, no meu cotidiano, né, cara? Sim. Pô, só gente do bem. Só gente maneira. Não tem vagabundo, não tem parada errada. Então, o moleque vai crescer diferenciado, pô. Irado. Você conversa com ele e você vê que só... Moleque é muito maneiro. Então, ó. Vai crescer no meio do esporte. Vai ver o pai trabalhando, tocando uma academia. Vai poder viajar com você pra ver suas lutas quando você for lutar. Já levou ele alguma? Todas. Só não levei no Karate Combat porque não dava. Ele já foi na Alemanha ver você lutar no Glory? Meu filho conhece tanto país. Todo país que eu vou, vai comigo. Porra, meu irmão. Pega o Instagram, segue lá. Segue o Instagram de minha esposa que cuida. Irmão, ele vai em todas as lutas. Ele vai, entra no octógrafo depois da luta. Que irado, brother. Ele acompanha o corte de peso. Ele fica no quarto. Ele entende. Filho, papai, não vai brincar agora. Papai tá perdendo peso. Tá bom, meu irmão. Papai tá perdendo peso. Ele sabe, ele acompanha, ele vê tudo, pô. Várias memórias. Várias culturas. Vários, vários países. Ele fala agora... O país que eu mais gosto é a tcheca-tcheca. Que é a briga tcheca. Tcheca-tcheca. Ele fala. Sabe os países, sabe as coisas. Ele é pra frente, cara. Que maneiro, irmão. Acompanha tudo. Tá x memória, feitinho, coisa boa. Eu pago mais uma passagem aérea? Pago. Porra, meu irmão. Mas porra, meu irmão. Tá falando sério, brother? Tu tem outra coisa? Vai dar dinheiro com o quê? Se não for com isso. Aí o que eu faço? O evento paga um quarto. Eu pago mais um quarto. Aí eu fico com o treinador num quarto. Deixo eles no quarto. Sensacional. Aí eu fico o dia inteiro com eles. Aí quando eu vou dormir, eu vou dormir no quarto do treinador. Sensacional. Então assim, agora já até dá pra dormir com ele. Porque ele já tá mais esperto. Então assim, porque essa energia é boa, pô. Energia de família, de filho. Esquece. Coisa boa, pô. Tá doido. Antigamente a galera ficava isolada. Hoje a maioria dos lutadores, falei, meu irmão, quero ficar com minha família até... Essa energia é muito boa, pô. Pô, sai da pesagem, vai lá, sai pra comer com a família. Pô, no dia da luta, tu se sente em casa, pô. Tu tá em outro país, a família tá ali, pô. Afinal de contas, é seu trabalho, né, meu irmão? É o trabalho mesmo. É mais um dia. É mais um dia de trabalho. Não um evento. Pô, vou viajar, vou deixar minha família aqui. Vou ficar uma semana fora. Sensacional. Então assim, essa energia é boa, cara. Energia de família, do meu filho ali. Pô, essa vibe ali, tem que contar que eu te falo... É aquele negócio, né? É mais um gás, né, pra tu? Sim. Luta quem quer mais, né, cara? Então tua família tá ali contigo, te dando força. Você fala, pô, meu filho tá aqui dentro do meu irmão. Vou matar esse cara. Ele grita, hein? Sensacional. Vai, papai! Você consegue. Você consegue. Papai, você... Papai deu um socão no moço, ele fala. Papai deu um socão. Papai é muito forte. Que maneiro, mano. Pô, isso é bom demais, irmão. Isso é maravilhoso. Pô, e outra coisa... Aí tem um vídeo, meu irmão, que eu falei que ele vai lembrar isso pra sempre. Eu e ele, o minotouro. A gente no octógono. Minotouro no meu corner, lá na Alemanha. Vejamos juntos. Aí ele, o minotouro do meu lado aqui. Caraca, meu irmão. Pô, ganhamos, pô. Eu falo com ele. Aí o Arthur entra no octógono e abraça ele também. Pô, quer dizer, vê esse vídeo daqui a... Sei lá. Vai ver esse vídeo e vai falar, pô, que maneiro. Tava com o meu pai lá no meio da luta, lá não sei o quê. Maneiro. E vai falar pros moleques todos na escola? Vai falar, pô. Pode acreditar. Eu falo pra ele. Ele começa agora, segunda-feira, né? Se eu acompanhar, tu fala que teu pai é lutador, hein? Segunda-feira. Já começou a semana, né? Já começou? Já começou na semana do carnaval? Dois dias, dois dias. Antes do carnaval, ele foi pro colégio. Aí deu a parada e vai voltar amanhã, não. Vai voltar segunda-feira. Segunda-feira. É isso. Dois dias antes do carnaval, ele começou. Sim. Aí deu uma parada. É. Você vai fazer adaptação? Porra nenhuma. Vai soltar lá e você vira aí, moleque. Não, então. Acho que tem adaptação. Tem adaptação. É um colégio legal, cara. Irado. Parabéns, irmão. Tá amarradão, né? Tá amarradão, tá amarradão. Pode dar pra ele um colégio que você não teve. Porra, meu irmão. Isso é muito bom. Colégio maneiro, porra. Colégio maneiro. Porque, porra, é que é negócio. Não tô falando mal de colégio. Não, irmão. Você não tá falando a verdade, porra. Você não quer seu filho no colégio público. Eu fiz ter colégio público, irmão. Eu só fiz merda. Eu pulava o bolo todo dia. Eu fumava pra caralho. O moleque fumava. Eu saia do negócio. Matava o alô o ano inteiro. Eu ia pra Vila Mimosa. Porra, só fazia merda. Você ia pra Vila Mimosa quando era moleque? Porra, com 14, 15 anos. Só fazia merda. Aí o outro moleque roubava o cartão da avó dele, que tinha um dinheiro. Aí ela passava no caixa. Tirava o dinheiro todo. A gente compravava droga. Compravava isso. Matava a aula. Porra, aí o shopping. Pegava o boné no shopping. Botava na mochila. Saia. Aí a favela Mimosa fazia merda, bicho. Só fazia merda. Moleque novo. Que isso? É. Não morreu de sorte? Pô, não morri de sorte. Pô, e mais coisa. Aí tu queres pro meu filho, cara. É. Meu filho, se ele quiser comprar um negócio, ele não vai precisar pegar. Papai vai lá. Claro, aquela história, né? Quando quiser ser papai, vai dar o quê? A vara, né? Ih, não. Pra ele. Pra ele. Não sei, entendeu. Não, meu filho não tem lá ele, não. Mas você entendeu. Entendi, pô. Pra ele pescar, pô. Vai lá, filho. É assim, assado. Olha só. Não vou dar tudo também pra não ficar muito, né? Papai e o pai, né? Daqui a pouco tem o meu pai, né? Tudo que vai pedir o pai. Nem tudo o pai vai dar. Não, não é assim, não. Tem que correr atrás, né, bicho? O papai pode dar uma força, né? Não, porque ter pai pra dar uma força é bom. Pra tu começar um negócio. O papai chega junto ali e fala assim, ó. Tomar um investimento aqui, tu já puf, já. E dali tu cresce o negócio. Não, porra não. Pra tu começar do zero. Vai trabalhar no McDonald's. Foda-se. Vai aprender a trabalhar. Eu penso assim, né? Papai, me dá um negócio aí pra eu abrir. E papai, 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 papai. Não, Zé da manga. Zé da manga. Vai ralar. Papai. Vai ralar, brother, pra saber como é que funciona. Vai ralhar pra saber. É isso aí, cara. Tem que ser, pô. Mais tarde, de repente, se eu tiver a condição de ajudar, eu vou ajudar, sabendo que ele já sabe qual é o ritmo. É isso aí. Quando recebe muito fácil... Não dá valor, não, pô. Nenhum. Não, tá doido. Qualquer ser humano é assim, pô. Seja na praia, ele pediu aquela bazuca. Qual é a sua filha? Seis. Sabe aquela bazuca? Me dá uma daquela ali, falei, você já ganhou. Quebrei. Falei, perdeu. Perdeu, é isso aí. Perdeu, irmão? Você já ganhou. Quebrou. Acabou. O meu tá calma, ele fala, papai, tá com muito dinheiro. Que ele fica falando. Tá falando, mas você lutou. Você lutou, você tem dinheiro. Ele escuta, pega a criança, pega tudo. Mas você lutou, você tem dinheiro. Você lutou, você tem dinheiro. Pouco ele tá falando. Eu pixi. É, eu falo, você vai pagar do quê? Do cartão do pix, filho? Você vai comprar um mate na praia, o moleque pergunta pro cara, você aceita pix? Você fala, caralho. Ah, eu fiz um teste com ele agora, eu pego o cartão de crédito e dei na mão dele. Filho, eu tava lá na America Shopping. Eu falei, filho, vai lá e compra o que você quiser. Eu fiz só de brincadeira. Mas foi comprar um carro. Não, não, só pra fazer o que ele quiser. Eu dei o cartão pra ele. Ah, não vai comprar um carro muito caro na loja americana. Não, pode ser que tenha, né? Não, na parte de chocolate. Sim, sim. Aí, compra o que você quiser, eu dei o cartão pra ele. Cara, não é que o moleque foi lá com 4 anos de idade, ele foi na loja americana. Eu fiquei lá fora na praça de alimentação, ele foi. Ele tem a hashtag? A hashtag? Sim. Ele tem a hashtag. Sim. Aí se acha que é a hashtag dele, né? Se acha, né? Se achando. Aí foi. Aí ele voltou, cara, com a bolsa encheia. Tinha muita coisa na bolsa. Ele fez os pão-prim? Ele foi. E eu fiquei olhando de longe pelo vidro, sabe? Eu tô falando dele. Ah, a moça olhando pra casa dele. Seu criança, algum cartão de crédito na mão. Ele passou na maquininha. Com certeza falou tudo, obrigado, tal, boa tarde. Com certeza ele é assim. Ele passou no caixa? Foi no caixa, pegou a bolsa, eu botei só pra fazer um teste com ele. Sério? Eu dou muita tarefa pra ele também. Mano. Pra ele ser... Filho, vai lá naquele moço ali e pergunta onde é que fica tal coisa. Ele tá, papai. Aí ele vai lá e fala. Moço, onde é que fica tal coisa, não sei o que, não sei o que lá? Porque tem ser humano que não tem isso, você sabe, né? Que tem... Inibido, tem medo de falar, porra. De... Se expressar. Se expressar. Aí ele já vai e já pergunta. Nossa, ele é tudo pra frente, cara. Maneiro. Moleque é... Irado. É maneiro, mas a gente tá trabalhando, né, cara? Não é criando robô. Não é criando robô, a gente tá criando ser humano. É diferente. Que maneiro robô, irmão? Você tá botando ele pra desenrolar. É isso aí, desenrolar. Se a gente não fizer, quem que vai fazer? A vida vai ensinar? Porra nenhuma. A vida vai ensinar? Vai comigo igual... Sim, ensinar vai ser na dor. Na dor, meu irmão? Não precisa. Pode ser no amor, mano. Não precisa ser no... É isso aí. Lengo-lengo. No lengo-lengo. Papai! Zé da Manga. Zé da Manga. Lá ele, lá ele e tu. Lá ele e ele. Se vira aí, cara. Se vira aí. Ó, esse negócio de quebra... Ó. Não te cancelar, hein? Não te cancelar, hein? Pode ser isso aí. Não, pode ser as porra nenhuma. É contigo aí, a gente tá falando nada, não. O Zé da Manga, porra. O Zé da Manga do caralho. O Zé da Manga, mas é bom, cara. Pela conquista da Escolinha do Filho aí. Porra, o bichinho tá... Que você possa manter isso até... Enquanto ele depender, irmão. Na base da porrada, literalmente, né? Na base da porrada, agora tem que lutar pra caramba. Tem que lutar pra caramba, não paga a mensalidade. Daqui a pouco vem material escolar. Já veio material. Eu olhei assim e falei... Pesadão, né? Pra comprar uma moto, uma CG, aquela moto 125. Material é foda, irmão. Meu irmão. E é todo ano, né, cara? Todo ano, foda-se. Estoujo de 300 fecha-clés. Fala, caralho, vai... Nossa. Pô, vou te falar. A minha mulher ficou assim, ó. Ficou, nossa, que isso? Falei, calma, mas eu fiquei feliz. Ficou de livro, não sei de onde. Falei, vai, cara. Comba o bichinho, isso aí é vencimento na educação do bichinho, pô. Assina a leiturinha pra ele, mano. O que que é isso? Todo mês vai chegar um livro novo na tua casa. Pô, maneiro, cara. Irado. Chega todo mês. Maneiro, cara. Vale a pena. É, tem que acostumar a ler, porque eu não consigo parar pra ler livro. Tem que acostumar o bichinho, né? Que não consegue. Você consegue fazer duas horas de podcast? Não vai ler um livrinho de nove páginas? Claro que consegue, pô. Por que que eu fico duas horas aqui parado, focado? É porque eu fico fazendo o que eu gosto, a gente tá falando de luta, falando assuntos... Você vai aprender a gostar de fazer isso também. Assina a leiturinha. Fiz a propaganda pros caras à toa agora. Leiturinha é o nome da parada? Leiturinha é o nome da parada. Pô, maneiro, leiturinha. Irado. Irado. Me amarro. Irado, vou fazer isso. Fica a dica. Irmão. Irmão. Valeu, brother. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Irmão, porra. Até esqueço que tá sendo filmada aqui. Pô, até meio esqueço. Esqueço mesmo. Ele tinha resenha antes de começar, hein? Já tava na resenha antes de começar. Já tava na resenha antes de começar, só que aquela resenha é censurada, a gente não pode... É, no Boy, não é... Tipo, botar aí, pi, 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 pi... E peguei, pi, lá ele, lá ele, lá ele. Só sai lá ele naquela... Só sai lá ele naquela porra. Porra. Mas, porra, sempre um prazer te receber. E quando o estúdio novo estiver pronto, tá sendo aprontado, você volta aí pra fazer aquela resenha conjunta. Olha o violão, que dessa vez eu esqueci o violão. Então aí o cara falou que tem um talento na viola, mas nunca traz o violão, terceira Eu tô enrolando, hein? Tá enrolando essa porra, tô desafinado. Falei, ih, caosada. É a última corda, a Mi Bordão. Caosada do cara. Ele conhece, conhece, conhece. É artista, é artista. Porra, como é que tu não traz o violão? É a Mi Bordão, né? É a última, né? Toca mesmo, peregrino? Tô errado ou não tô? É a Mi Bordão. Toca mesmo? Não, 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 porra. O violão, falando sério. É aí, o cara tá aí. Você é zoeira, toca mesmo? Toca, toca, sai uma coisinha. É mesmo? Sai uma coisinha. Sai o quê? Cara, eu toco, eu pinto, eu faço tudo. Maneiro. Pode escrever. João Hilton Peregrino, resenha pura, Karate Combate, no ConnectCast, galera. Ouça. Ouça, valeu, galera. Irado, hein. Porra, irmão, o que que ela dizia que você falou? Aí, ficou maneiro. Doncs não. E aí, você? E aí, você? E aí, você?